Oi pessoal, estamos aqui de volta com o Medindo os Bigodes, nosso podcast. Meu, Yuri Vieira e do Alexandre Soares Silva. Estamos aqui com César Miranda, com quem nós já gravamos duas horas de conversa semana passada, mas por falhas técnicas do técnico, não gravou o áudio, agora nós vamos tentar aqui estabelecer uma nova conversa, talvez dentro dos mesmos assuntos, vamos lá. Mas a gente está falando aqui sobre recuperar, a gente gravou a imagem do último podcast e não tem som, o César está falando aqui que de repente os chineses inventam um programa que faz a leitura labial e já dubla todo mundo. É, porque, olha só, eles têm, eu vi essa semana eles derrubando uns portes de 5G que faz reconhecimento facial. Reconhecimento facial de chinês é uma coisa... Tem que ser muito bom, né? É, já é algo que é avançado, assim, não pode ter melhor. Eu lembro do caso, tem uma história da prisão de um bandido chinês que fizeram o retrato falado dele e prenderam 100 milhões de suspeitos, né? E foi aí que começou a supermovulação dos presídios chinês. Mas, cara, tem uns filmes ingleses, viu, César? Tem uns filmes ingleses, principalmente filmes ingleses, que às vezes chega uma hora que eu falo assim, peraí, mas esse cara é aquele conde ou é o Lorde? Eu falo, pô, esses japoneses são todos iguais. Cara, os ingleses também, cara, eu confundo todos os caras. É, 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 eu confundo os caras. Não que eu senti isso com o inglês, não. Cara, pega uns filmes, é que tem uns caras muito parecidos uns com os outros. O primeiro episódio do Maxwell Smart, do Agente 86, era... A série ou o filme? Não, a série. A série. Eram umas loiras que estavam sumindo, né? E aí, no final, o bandido era um japonês, porque pra eles as loiras eram todas iguais. Pois é. Cara, eu adorava o Agente 86, eu chegava em casa correndo da escola pra assistir. Muito bom mesmo, eu vi muito. Mas esse que eu falava aqui o primeiro, é que eu comprei a caixa, ele saiu, aí eu fui ver, desde o começo, o primeiro episódio sobre isso. Eram umas loiras que eles sumiram e tal, e recentemente eu vi um especial sobre o Mel Brooks, não sei se vocês viram, um documentário sobre o Mel Brooks, assim, desde o começo da carreira dele e tal, que maravilha, que beleza. Depois a gente cita aí as especificações da coisa. Eu vi, não sei se era um documentário, uma reportagem, mas eu peguei andando ele em casa com os amigos, assistindo televisão, conversando, tem essa cena? Não, não, isso é num estúdiozão enorme, assim, ele dando depoimento, e aí, com cenas. Você deve ter visto o Seinfeld, que fez um programa daquele comidians em casa, que foi na casa do Mel Brooks, aí tava o Carl Reiner, sentado lá no portão, com as portões velhas, aprenda a TV. É, é isso mesmo. E ele sempre com aquele outro cineasta lá também, meu nome, que é pai do outro cineasta. Carl Reiner. Isso, Carl Reiner, exatamente. E aí eles, na saída, o Mel Brooks foi levar o Seinfeld na porta e continuaram, e não saíam, ele continuava ali conversando. Aí ele foi dizer a diferença entre a saída francesa e a saída ajudida. Na francesa você não se despede e vai embora. Na Juntz você se despede e não vai embora. É, é meio brasileira, né? É. É meio brasileira. Mas pode visitar ali o Mel Brooks, né? O Seinfeld disse que o Mel Brooks é como Jesus Cristo pra ele. Na saída do Mahler, a saída da Mahler, o Fábio Danes que me contou isso, que o Mahler parou pra conversar com alguém na rua e a conversa não terminava mais, e uma hora passou um bonde e o Mahler simplesmente, enquanto o cara falava, se jogou no bonde. Aí foi aí que ele teve a ideia do último movimento, da terceira sinfonia. Tipo, ah, que alívio, né? É, porque tem umas despedidas dessas mesmo, que não acabam nunca, né? E dá pra fazer um monte de esquece em cima disso. Cara, e o Mel Brooks... Sai e entra em outro assunto e tal. O Mel Brooks era casado com aquela atriz do Primeira Noite de um Homem, né? É. De Graduante. E ela é uma figura desse documentário, né? Que ele fala, assim, com muita tristeza que ela foi embora muito cedo, né? E ficaram até o fim da vida dela mesmo, né? Escreveram filhos e tudo, né? E ela falava dele, assim, com paixão. O filho dele escreveu um romance de terror sobre zumbis que fizeram aquele filme, né? O World War Z. Com o Ben? Sei. É o filho do Mel Brooks? É. Sabia, né? Eu acho que eu fui assistindo sem saber do que se tratava, porque eu nunca me importei com esse negócio disso. É, eu assisti quando aqueles filmes, aqueles primeiros lá, dos mortos-vivos, nos anos 80, e eu tentei ver essa série aí também que tem, que eu já até esqueci o nome, Walking Dead, né? Mas eu não... É, Walking Dead. Também não. Eu vi uma temporada, se eu não me engano, e falei, ah, não, chega. Não, não, e essa série tem sucesso enorme, né? Sim, muito grande. Teve muita temporada. É, porque é uma questão de sobrevivência, né? Aquele negócio de sobreviver em meio ao caos, né? Vira isso, né? Que é interessante, tal, mas a história do zumbi é meio difícil de encaixar, né? É. Uma suspensão de descrença aqui. É, exatamente. Porque zumbi tem que comer cérebro, eles não comem cérebro, parece. Essa conversa tem nada a ver com o podcast que a gente já gravou, né? Certo, não. A gente começou falando sobre Santos no outro. É, é verdade. É, é verdade. Uma suspensão de descrença aqui. O terceiro vai ser sobre o que? Essa garganta, sabe? Porque é... É, é do outro. O terceiro, se esse aqui não funcionar também, né? Isso é pra provar que a gente não tá tentando repetir a dose. Cara, ontem eu vi um filme de bang-bang que eu fiquei chocado. Falei, nossa, fizeram um filme bom, mas é dinamarquês, feito por dinamarqueses, né? Aquele é A Salvação, na Netflix. É um filme Faroeste, a gente nas Unidas? Faroeste. Filmado na África do Sul, dirigido por dinamarquês e com o Mads Nicholson, né? Que é dinamarquês também, no personagem principal. Muito bom, cara. É um filme de bang-bang, a moda antiga mesmo. Muito bom. Essa história se passa nos Estados Unidos. É, nos Estados Unidos, Velho Oeste, eles filmaram na África do Sul. Pegaram uma paisagem lá. O que eles fazem? Por que que o italiano pode fazer isso? É, exatamente. Por que que a gente pode fazer isso e ser ridículo? Mas você sabe que o Glauber Rocha, o que ele quis fazer era isso, né? Quando ele fez aquele Deus e o Diabo na Terra do Sol, aquelas coisas todas, né? Tem história de um alto, acho que é do Corista. Não, eu já vou falar que aquele caminho para o Oeste que os americanos fizeram durou menos tempo que o cangaço aqui no Brasil. Tava para ter feito muito mais filme de cangaceiro. Mas a gente tem dinheiro para ficar fazendo esse tanto de filme também. É, esse que é o problema. A gente tem história de cangaceiro e de bandeirante ainda, né? É, daria coisa... Parece que o Alexandre vai fazer um roteiro de bandeirante, não é isso que você falou? É um documentário. Ah, é documentário. Fazer um documentário sobre bandeirantes. Que era legal fazer uma ficção, cara. Ficção penetra bem, assim, na... É, a muralha, né? Que era mais ou menos... Você lembra? Era uma minicela. Eu não vi inteira, né? Eu vi alguns episódios. Só que tinha o Tassi Zumeira, né? Tassi Zumeira, exatamente. Fazia um... Sei lá, um quesitou, né? Era um negócio meio... Eu acho que nessa época eu não tinha televisão, cara. Eu não cheguei a ouvir. É, eu moro na Groenha. É, eu acho. Não lembro que ano foi isso também, né? Foi isso. Mal bem. Mas tem muita história, porque assim, eles vão entrando, né? Pra dentro de São Paulo. Inclusive, São Paulo já é pra dentro, né? Porque resolveram fazer a capital ali pra não ter passado essas coisas. E aí vão indo mais até chegarem no Mato Grosso, né? Que aí vira... Achar em rios, viram as monções. Inclusive, a capital do Mato Grosso era... Era ouro, ouro, igual as meninas, né? Há muito, há muito que se contar disso aí. Não tem muitos romances sobre isso, né? O Yuri, eu sei que leu... Coração de Onça, né? Coração de Onça é o Félio Narvalfontes, que eu achei muito bom. Não sei se é Infanto Juvenil, que a gente leu naquela coleção Vagalume, né? Mas eu achei muito bom a história de aventura, né? Pode ter muitos goianos que escreveram sobre isso, e a gente não leu ainda. Eu não li, pelo menos, né? Tem um conto do Machado de Assis, mas não é disso, né? Do Machado de Assis é... Eu acho que a primeira história que mostra Goiás talvez seja esse. Um conto do Machado de Assis, em que um cara vai estudar, não sei se direito ou medicina em Paris. Acho que medicina. E ele é de Santa Luzia, que hoje se chama Lusiânia, né? Ah! E aí ele volta no Rio de Janeiro deprimido. Ele já vê o Rio de Janeiro e já fica deprimido, comparando com Paris, né? Imagina comparar o Rio de Janeiro com Paris ficar deprimido. E ainda tem que voltar pra Santa Luzia, junto com as tropas dos boiadeiros, assim, né? Não sei quantos dias de viagem. Quando ele chega na cidade, ele vê uma garota muito linda e acaba a tristeza dele. Se arranja. É um conto do Machado de Assis. Dá pra fazer uma apanhada dos livros dos contos do Machado, em que o protagonista se mata no final, né? Tem um monte. O cara vai entrando no mar, até não sai mais. Cara, eu participei de um documentário sobre parques nacionais, uns anos atrás, com um amigo meu, Pedro Novaes, que chama Vizinhos da Chapada, que era mostrando como que era a interação entre o Estado e as fazendas e as regiões vizinhas aos parques nacionais, que é super conflituosa, né? E muita sacanagem da parte do governo, né? E é um cara que a gente entrevistou, um fazendeiro, ele tava dizendo pra gente que essa rodovia que vai de São Paulo, vem de São Paulo até Goiânia, né? A Anguera, essas coisas todas, foi toda construída em cima da trajetória dos boiadeiros, né? Por onde os caras traziam os bois ali. Simplesmente asfaltaram em cima da trilha deles. Que ele disse que já trouxe, ele trouxe de São Paulo, que o cara morreu, como a gente entrevistou ele há uns quase dez anos atrás, ele já tava com 83, por aí, né? E ele trouxe boi por ali. É engraçado que eu me lembro de que eu li aquele crítico, o Sérgio Millier, ele tava dizendo que as ruas antigas eram feitas em cima do que era o caminho do boi. Era uma vez que tinha trilhas onde as pessoas passavam com os bois. E por isso que elas são todas zigue-zagueantes e tal. E o Le Corbusier, o plano do Le Corbusier era acabar com o caminho do boi. Ele odiava a expressão do caminho do boi e queria acabar com todos os caminhos do boi. Não era chique. Depois que eu vi um negócio, não sei onde que eu vi, não sei se era algum documentário aí, que o Le Corbusier queria derrubar Paris inteira pra reconstruir, tipo, Brasília, cara. O cara era louco, entendeu? Eu já vi os planos nele, ilustrados. É bem sinistro, é bem vilão de James Bond. Nossa, Deus me livre, imagina. Hoje o pessoal fica construindo essas porcaritas. O Le Corbusier. Vamos derrubar e construir prédios feios no lugar. Esses aí estão muito bonitos. A feiura importa, né? Não dá pra fazer o mal. Mas é meio como um cineasta, né? Que criou um mundo ali, porque tem dinheiro sobrando. O Le Corbusier devia ter dinheiro ilimitado, né? Ele podia fazer esse plano, pelo menos... Os caras se juntam com os governos de esquerda e pronto. Ele não fez, não destruiu Paris. Ele só fez o plano. É, exatamente. Ele quis, né? Mas felizmente não conseguiu, imagina. Hoje em dia tá todo mundo chorando em cima disso. A gente usa a grama na cabeça de outros e... Aí a coisa entra numa... Imagina que a literatura fosse como uma arquitetura e pra você fazer uma... O James Joyce escreveu isso e tivesse que destruir a Nacaré. Se bem que isso que o Harold Blue disse que o escritor faz internamente, né? Que é a teoria do Agon dele, né? Que o cara luta com a influência anterior, destrói dentro da cabeça dele e reconstrói. Mas agora fazer isso literalmente, né? Eu acredito nessa teoria, porque volta e meia eu vejo algum escritor dando entrevista e falar, mas alguém fala sobre algum concurso e um escritor bem intencionado nos vem falar, mas a literatura não é esporte, não é uma competição, não tem sentido... Mas para os antigos a literatura era... Tinha competições de tragédias e comédias na Grécia. Tinha, verdade. Não é? Existe algum nível de literatura que é competição, né? Os MCs hoje, os caras vão disputar aqueles cantadores do Nordeste, os... Mas hoje é uma competição, literalmente é uma competição, né? Não é uma hora, não é um com o outro. Eles vão conversar um com o outro tentando destruir o outro, né? É, porque na Grécia as peças... É igual o outro de boxe. Sim, mas as peças lá eram individuais, cada um apresentava a sua peça, mas era como se fosse o Oscar, né? Os caras iam concorrer com a que era a peça melhor votada pelo público ali depois, né? É, talvez os prêmios tendam a acabar, né? Não sei. O Oscar, eles já diziam, o ganhador é o fulano hoje, o Oscar vai para o fulano porque não pega bem falar que ele ia ganhar. É, se não é uma besteira tão grande, né? Não, 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 é coisa... Então eles vão acabar, né? Porque a tendência é piorar, né? O que que se pode fazer além disso, né? Esse negócio do gênero, né? Teve um desses Oscars aí que o apresentador, acho que foi o Chris Rock mesmo, disse por que que tem que ter masculino e feminino, né? A Mary Streep não pode concorrer com o Robert De Niro, né? E não é esporte mesmo, né? Não é gente corrida. Não faz sentido. Então, não tem nada demais, né? Então você pode ir acabando também. No final das contas, talvez virem ao contrário, né? Vão ter que criar mais coisas, que é para premiar mais... Melhor ator negro, melhor ator coreano, né? É, exatamente. Vai ter, sim. Transgênero. É, melhor ator transgênero. Daqui a pouco chega... É para todo mundo ser premiado. Tem uns prêmios aqui que eles vão acrescentando coisa, né? O Grêmio, eles inventaram o Grêmio latino e aí vira aquela coisa, né? O sujeito ganha um Grêmio de melhor disco, só que é um Grêmio latino. Tipo aquele filme meu malvado favorito, o sujeito do Robert De Niro, de Las Vegas. É mais ou menos como ganhar o Grêmio latino. É o Robert De Niro, de Las Vegas. Cara, eu já participei de premiação, de filme, que eu ganhei prêmio com curta-metragem meu. Vou te falar, cara, é um estresse na hora. Quando os caras vão anunciar. E quando você não ganha o que você queria, você fica puto lá. Todo mundo deve amor. O interessante é isso. Todo mundo, de certa forma, trabalha ali no ramo das redes. Porque tem uma coisa. Aqui no Brasil, pior ainda, que é o seguinte. Aqui é essa coisa de justiça social e tal. Então vai ter premiação. Os caras se sentem culpados, os jurados lá, né? Se não votam nos filmes que estão denunciando alguma coisa. Que não estão mostrando alguma coisa de um povo oprimido, sofrido. Por exemplo, esse curta-metragem espelho, né? Tá no YouTube. Eu ganhei um prêmio de melhor direção. E ele era melhor que todos os outros que estavam lá. Sem modéstia à parte mesmo, entendeu? Porque o pessoal é ruim de fazer filme de ficção aqui no Brasil. Ainda mais curta-metragem. Só que ganhou o quê? Eu ganhei um documentário que umas garotas ficavam subindo junto com os lixeiros no caminhão de lixo e acompanhando o trabalho dos lixeiros. Esse foi o melhor filme. Por que que não deram prêmio? Ah, porque você já ganhou o prêmio de melhor diretor. Então eles têm isso também. Distribui os prêmios. Um filme não pode ganhar de melhor diretor e melhor filme. Não, porque aí é injusto com os outros. Antigamente podia, né? O filme ganhava assim, 12 Oscars na noite, né? Às vezes acontece, entendeu? Mas aqui no Brasil não acontece nunca. Porque eles querem distribuir assim, pra todo mundo ficar feliz. Entendeu? Pra fazer uma justiça. Não tem esse negócio de, ah, mas isso é muito melhor. Não, mas é muito melhor, mas as outras pessoas também são boas. Os outros diretores são bons também. Então pra que que tem essa premiação, entendeu? E alguém vai perder, né? Não vai ganhar nada. Não, em meu filme ainda tem uma cena... Eles estão tornando mais miseráveis ainda do sujeito, porque num sistema onde todo mundo é pra se inscrever errado, ele não foi. O que não ganha é pra ganhar, né? É, exatamente. Eu não sei logo o assunto. E quem não vai vencer neste ano, é, né? Isso. O resto sai todo mundo com a estátua no nome, é melhor mesmo. É que... Não, eu recebi em meio anônimo, cara, de um cara de Minas Gerais. Ele não falou se era o Festival de Ouro Preto, se era um de BH, ou se era um de Tiradentes. Os lugares onde tem festival de cinema, né? O cara dizendo que ele era curador lá, que eles não queriam aceitar meu filme, porque meu filme tinha uma cena, que meu filme é um pessoal assistindo um filme mesmo, né? É a plateia de cinema. E aí uma hora o cara vira e reclama pra namorada dele. Nossa, que porcaria de filme, né? Aposto que foi feito com dinheiro público. Entendeu? Aí o cara que falou pra mim, corta essa cena, senão o seu filme não vai ser aceito nos outros festivais por aí, nem aqui, entendeu? E realmente foi difícil, assim, um monte de gente rejeitou o filme por causa dessa cena. E filme brasileiro não tem quase nem, nem aqui, não tem esse respeito, né? É, essa é uma questão muito difícil. Porque é claro, né? Você vai me duvider, não me ajuda. A melhor coisa que um cineasta devia fazer hoje é comprar uma máquina do tempo, voltar em 2010 e comprar Bitcoin. vai ficar o resto da vida fazendo filme sem pegar dinheiro com ninguém. A 1 centavos de dólar. É, melhor jeito. E aí venderam, eu digo que passasse a 68 mil, porque também, bom, aí ele ia ter um trilhão de dólar. Aí dava. Eu vou te falar, cara, dá pra fazer filme, alguns curtas e tal, com o pessoal ajudando, sem ninguém pagar nada, você com pouco dinheiro? Dá, só que você não tem essa cultura japonesa aqui no Brasil, que eu tava comentando outro dia aí, em que o diretor é tratado como, ó, paizinho, mestre, não sei o que, não. Tipo, o câmera daquele diretor que vocês tavam falando lá, como é que chama? Ozo, né? O câmera dele era mais novo que ele, e tratava ele como pai, né? O pai. O câmera dele. O câmera mais velho que o diretor, e tratava o diretor como pai, todo mundo respeita. Aqui, se você vai fazer sem dinheiro, coxa, aí que os caras sambam na sua cara, entendeu? Você tem que enfiar dinheiro no rabo dos caras pra eles se sossegarem e trabalharem direitinho. Senão é cada coisa que acontece, cara. Por isso que o cinema publicitário em São Paulo, durante os anos 80 e 90, foi super bem sucedido, porque tinha muita grana envolvida, e aí muita gente boa trabalhando, e eu trabalhei lá na Adrenalina e na Croma, em São Paulo. Nossa, o cara é punk, viu, trabalhar em produtora de cinema publicitário. Os caras são... Eu acho que os diretores brasileiros, nas horas, quando não estão fazendo filme, estão trabalhando em publicidade, né? Acho que quase todos. Ganha muito dinheiro. É, ganha dinheiro. Não, gente, tem coisa até pior do que isso. Por exemplo, eu trabalhei em produtora, depois de ganhar prêmio, aqui você ganha prêmio, aí o que você faz? Você vai fazer uma longa metragemina? Não, agora você vai trabalhar fazendo vídeo institucional para a empresa. Aí a gente filmou a construção de uma usina, como é que chama aquilo? É um lugar onde eles derretem minério de ferro, lá em Barro Alto. A gente ia filmar a construção desse forno elétrico, né? O forno elétrico que chama. Os caras construíram uma hidrelétrica só para alimentar o forno elétrico, gigante. Como que você derrete o minério de ferro? Você joga o minério de ferro lá dentro e passa uma corrente elétrica gigante, como isso é uma resistência gigante, entendeu? Derrete o ferro. Então a gente filmou isso. Aí tinha uma, como chama, uma competição, sei lá como chama, para poder filmar um negócio desse em Minas, a gente perdeu para quem? Para o pai do diretor... A concorrência. É, a concorrência. O pai do diretor de fotografia do Tropa de Elite, entendeu? Que é o cara que fez o Central do Brasil. O diretor de fotografia do Central do Brasil ganhou da gente uma concorrência para filmar uma obra. O cara devia estar fazendo filmes de ganhar Oscar. É, não era para o quadro. É uma boa sacanagem, cara. O Rubem Fonseca, ele queria fazer cinema, né? Ele fez curso de cinema nos Estados Unidos. Chegou aqui e viu o que dá. É melhor escrever livro mesmo. Os contos dele são bem, assim, experimentais, umas coisas diferentonas, mas os romances dele você vê que é como se fosse um filme bem dirigido, entendeu? Que desespero para a coisa mais viável, econômica, comercialmente, para você fazer escrever um livro. É muito exato. Porque eu estava pensando nisso, será que ele... Os livros dele vendiam muito? Eu acho que teve um ou dois. Qual? O Rubem Fonseca? É. Tive uma época que vendeu muito, nos anos 90, 80 e 90. Eu gosto do Rubem Fonseca, eu acho ele muito bom. É o mercado, né? Eu já li alguns contos pequenos dele, só. Eu lembrei de falar disso. Eu li uns 15 livros dele. Eu escrevi um texto na revista Brava, uma vez inteira, eu só estava falando mal do Rubem Fonseca. É. Eu tenho um conto seu em que o personagem fala mal do Rubem Fonseca também. No meio gratuitamente, né? É. Mas eu gosto, entendeu? Eu acho legal. O estilo. Principalmente as mudanças que ele faz de um conto para o outro, tem mudança de estilo, assim, ele experimenta muito, entendeu? Você contou um conto da outra vez, dele, né? Que o pessoal vai... Aparece um curto lá na praia. É. Conta o resto. É, e depois todo mundo arma os guarda-sóis em volta do corpo. O cara morreu antes de noite, como foi? É, amanheceu morto lá na praia, ninguém sabe como foi, né? E aí o pessoal arma os guarda-sóis em volta, ficam lá, assim, tomando sol na praia, curtindo com as crianças, com as famílias e tal, e o cara morto. Aí chega depois o Rabecão lá, chega o IML, a polícia, retira o corpo, aí chega uma família, ninguém quer ficar ali porque tinha um corpo na areia, né? É, né? Mas aí chega até aquele espaço vazio, aí chega lá, clareira, aí chega a família, nossa, guardaram o lugar para a gente, mete o guarda-sóis bem no lugar onde o cara estava morto, então as crianças começam a brincar na areia e acaba o conto, é só isso, né? É bem conto de carioca, se bem que ele é mineiro, né? Mas é bem carioca esse conto. Ele é mineiro, né? Ele é muito carioca. Juiz de Fora, né? É, foi novo, né, para o Rio, né? Juiz de Fora é meio... parece que o povo de lá é meio... Mais chegada no Rio do que em Minas, você fala? É, parece. Não sei. Pelo menos o Rubem Fonseca, acho que é. Eles passam férias no Rio, coisa assim. A literatura dele é muito carioca, né? Ele foi comissário de polícia, né, cara? Imagina. E ele trabalha no Rio? Eu acho que sim, é no Rio. Tem um conto dele muito bonito sobre o pessoal que faz balão e no final do ano, meus avós moravam no Rio de Janeiro, metade da minha família é do Rio de Janeiro, né? A gente ia de São Paulo para ser o Réveillon no Rio de Janeiro. Cara, era muito bonito, o céu ficava assim, coalhado de balão, entendeu? Mas a polícia ficava atrás dos caras, entendeu? Porque cai, toca fogo e tal. E tem um conto dele muito bonito da polícia perseguindo o balão, tentando encontrar os caras que estão soltando os balões, né? E eles perseguindo o balão para ver se vai cair em algum lugar e o balão cai no mar e no final tem um comentário para o céu, nossa, que coisa linda, uma coisa assim, entendeu? Tipo assim, o cara está lá tendo que caçar os caras que fazem aquilo, mas sabe apreciar esteticamente o negócio, entendeu? O Rio ficava muito bonito no Réveillon com os balões. No ano novo meu pai dava tiro para o alto de revólver. Bem carioca, né? Eu acho que na época que todo mundo tinha um revólver em casa, no fim do ano os homens faziam isso. Às vezes era a única vez na vida ou naquele ano que dava tiro. Às vezes era. Porque você tinha um revólver não era para sair por aí matando as pessoas. Era para ter um revólver, uma sensação de segurança. Não era para ir brilhar, você tinha. E aí de noite o cara, na passagem do ano o cara pegava o revólver, apontava para cima e dava pá 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 pá. Às vezes nem carro, não saia a bala. A bala velha, né? A munição está velha já. É, o revólver é um problema, você não sabe. E aí a pessoa tinha aquele mesmo revólver por 40, 50 anos, né? É, e do meu pai é o mesmo revólver que ele comprou quando saiu do exército. É. Nos um mês até hoje. Mas os balões é proibido, parece uma coisa perigosa. Porque eles são cheios de ar quente, né? Pode provocar incêndios, pode. E é na época seca também, né? Que se solta isso. Se bem que no Rio de Janeiro, né? Tu chove pra caramba no Rio de Janeiro, né? Mas se fosse aqui, por exemplo, aqui em Goiás, uma vez um amigo do meu pai, que era lá da Vale, veio para a fazenda da minha avó com a gente e resolveu fazer um balão, porque ele sabia fazer balão. Ainda bem que o balão pegou fogo na saída, né? Porque imagina em julho eu soltar balão em Goiás. É para botar fogo em meio mundo, né? É. Na época a gente nem pensava nisso. Mas eu já vi balões aqui em Brasília, mas coisa profissional, né? Gente andando e tal. Mas a Goiás nunca vi. Acho que era uma coisa goiana, não. Não, não. É que não tem isso, não. Agora esse negócio de incêndio, cara. Por exemplo, eu li uma reportagem sobre a Califórnia, daqueles incêndios que rolaram ano passado, retrasado, não sei. Parece que não tem lá, né? É, mas um gigante que teve, né? Queimou até casa de aratura aí. Mas um cara fazendo o mesmo comentário que o pessoal desse documentário que eu trabalhei fez lá na Chapada dos Veadeiros. Porque os índios, cara, eles faziam queimadas. Antes dos portugueses chegarem, eles queimavam lá na Chapada dos Veadeiros. Junto àquela, como diz minha avó, não. Aquela maçaroca, né? Aqueles matos secos, né? Vai acumulando. Eles queimam aquilo controladamente. Quando começam as chuvas, nascem brotos. Aí os veados vêm comerem os brotos e eles caçam os veados, entendeu? Então eles queimavam pra poder ter uma isca pra atrair os veados, né? Porque os veados gostam de comer os brotos das plantas. Então, assim, não juntava mato mais de um ano, entendeu? Agora é proibido fazer queimada. Um ano vai junto àquele monte de mato seco. No outro ano, junta mais um monte de mato seco. Depois de cinco anos, cara, tem tanto mato acumulado que qualquer faísca... Bota fogo no mundo, entendeu? Então, e aí os fazendeiros falam o seguinte, que o pessoal do Ibama fica atrás deles, impedindo essas queimadas controladas. Só que não é feita, elas não são feitas dentro do parque. E aí um dia sempre começa o fogo no parque, espalha pras fazendas e queima as fazendas também. Entendeu? E aí lá vai os caras atrás de qual fazendeiro que começou o fogo. Sendo que começou no parque, porque lá ninguém controla, sabe? Não faz fogo controlado. Porque os índios faziam isso já, entendeu? Só que o pessoal não considera o ser humano uma coisa à parte, né? Da natureza. Então, ah, não pode fazer nada na natureza. A natureza não aceita. Sendo que os índios estão há mais de 50 mil anos que eles partiram do esteito de Bering pra cá, entendeu? Então aí interagindo faz tempo. O negócio, a região tá acostumada com isso, mas não. Agora, na Califórnia é a mesma coisa. Diz que proibiram as queimadas controladas junto àquele monte de mato seco. Quando vem a faísca, queima meio mundo também. Você tem que proibir os costumes indígenas quando... Assim, você libera... Você protege os costumes que deviam proibir, né? E proibir os que deviam liberar, os que deviam proteger. Não, o cara que a gente entrevistou lá, o fazendeiro falou o seguinte, não, esses caras, ecólogos, ambientalistas que vêm aqui, eles só sabem plantar maconha. Eles nunca plantaram pé de nada, entendeu? Então, assim, eles não entendem desse negócio de natureza, de fazenda, de parque nacional. Não, eles atrapalham tudo. E o artigo que eu li sobre a Califórnia é a mesma coisa. Foram os ambientalistas que tornaram os incêndios mais perigosos. Nossa, onde a gente chegou, né? É bastante cultural isso. É, totalmente. Vocês já viram quadros. Parece que era um gênero tradicional de pintura brasileira antigamente. Era incêndio na floresta. Era um tema de pintura? Porque é bonito, né? É bonito. Queimada na floresta. Na minha infância tinha muito queimada, que era aqueles meninos jogando bola, né? Pra acertar o outro. As queimadas. Agora tinha queimada. Isso jogava tudo, né? Tinha queimada na floresta, porque eu cresci na Amazônia, é divisa entre Cerrado e Amazônia. Aí o sul do Pará é um estágio, assim, meio entre o final do Cerrado e começo da Amazônia. Então, a gente tinha duas coisas ali. Os dois biomas. Elas eram retorcidas, a piqui, essas coisas ainda que tem em Goiás, mas já começando a floresta amazônica. Então, com necessidade de queimadas. Todo ano tem queimada controlada, né? Pra as pessoas plantarem e tudo, né? A gente sabe o que tá fazendo. E todo ano tem aquilo. Então, todo ano também, os protetores da floresta se preparam pra dizer que estão queimando a floresta. Não, todo ano acontece aquilo. Aí você vai de avião dali pra Belém, sei lá. Mais de meio quilômetro. E você pode não ver uma clareira embaixo, a floresta o tempo inteiro, sabe? Então, eu li um artigo de um engenheiro agrônomo, ele já tem uns anos, que ele fala o seguinte, que o pessoal acha que a região Amazônia que é úmida é porque tem floresta. Ele fala, não, lá tem floresta porque é úmido. Porque ele fala, é úmido por causa das correntes marítimas. É a posição próximo ao Equador e as correntes marítimas que jogam a umidade lá. Então, ali sempre vai ser úmido, com floresta não. E sendo úmido, a floresta sempre vai crescer. E aí eu acho que, não sei se é esse mesmo texto, que ele comenta o seguinte, quando os portugueses chegaram nas costas do Brasil e passaram varíola, trocaram, deram varíola, toma minha varíola, deixa eu ficar com a sua sífilis. Foi assim, né? Passaram a varíola pros índios e deram a sífilis em troca, que eles levaram pra Europa pra entregar pro Nietzsche. Enfim, mas... Com um pouco de atraso, mas chegou lá. Então, mas a varíola foi espalhando pelos índios, até chegar na região amazônica, onde os portugueses não tinham chegado ainda, e morreu aquele monte de índio. E nessa época, na Amazônia, ela era tão desmatada que tinha um monte de geoglifos, né? Sabe aquele negócio, tipo, tem nasca, aqueles desenhos no chão? Que você só vê do céu, né? Na Amazônia tem, cara. No Acre... No Acre, os caras estão derrubando a floresta e estão encontrando os geoglifos dos índios, entendeu? E pra construir aquilo, pra fazer aquilo, você tem que estar com a mata toda derrubada, entendeu? Então o pessoal fala, ah, a mata virgem e tal, mas esse geoglifo gigante que você só vê do céu. Porque os índios tinham derrubado a mata, mas como que ela cresceu? Porque eles morreram de varíola. Então, assim, os índios... Quando os portugueses chegaram lá, já tinham passado 100 anos, a mata já tinha crescido de novo. Então o que esse cara fala é o seguinte, pra Amazônia não ser destruída, o que que é? É só você parar. Parou 100 anos, cresce de novo. Até a terra que eu herdei aí, que era do meu bisavô, chega lá o pessoal do IBAMA, ah, isso aqui é só... agora é a reserva legal da fazenda, não pode derrubar. É mata natural, autóctone e bloco. Cara, isso não é mata. É sim. Cara, era a plantação de café do meu bisavô, entendeu? Ali era tudo derrubado, era uma plantação de café enorme. Aí o que aconteceu? Acabou a plantação de café, meu bisavô morreu, dividiu com os filhos, meu avô dividiu com os filhos dele também, cada um ficou com o seu pedacinho. E agora tem uma floresta lá, mas onde é a floresta, era a plantação de café. A floresta apareceu em menos de 50 anos, entendeu? A Amazônia é a mesma coisa. Se aqui que é seco acontece isso, imagina na Amazônia. Aí fica essa choradeira, cara. Tem aquele documentário do Sebastião Salgado, não sei se você viu, o sal da terra, que ele recupera um espaço lá enorme, eu acho que lá em poucas décadas. O negócio era seco, seco, um espaço enorme, só de terra, de pedra, que ele plantou e pronto. Hoje não é mais. A Amazônia trabalha muito rapidamente. E Belém chove todo dia, né? Você vai lá, você vê isso, é impressionante, todo dia mesmo. E aí meus sobrinhos que moram lá ficam ouvindo na escola que a água vai acabar. Eu falo, fala para o professor. Que todo dia chove, a água não vai acabar. Então, a água sempre vai ter água, onde sempre teve água. A água, a umidade sempre vai bater na cordilheira dos Andes, entendeu? Pode acabar o gelo, mas a umidade vai chegar na cordilheira dos Andes do mesmo jeito. Eu estive na região amazônica do Equador, e aqui no Brasil eu fui só ali onde é Parauapebas, e é o dourado dos Carajás e Marabás, é o que eu conheço da Amazônia e isso. Mas lá no Equador eu fui. É engraçado, chega um vulcão, explode, tem um vulcão lá na região amazônica do Equador que se chama Reventador, né? Ele está em erupção desde sempre, desde que eu fui para lá, já tem uns 30 anos que ele está em erupção e já estava esse tempo todo. Cara, o vulcão solta uma poluição gigante, entendeu? E o pessoal veio com esses papos, tem que reduzir o não sei o que do gás, do blá blá, aí vem um vulcão e joga uma poluição de 10 anos na atmosfera, entendeu? Uma poluição de 10 aviões do Leonardo DiCaprio. É, 10 aviões do Leonardo DiCaprio por minuto, assim, né? Porque, nossa, cara... Polisagens é brincadeira, né? Não, já que a gente entrou nesse assunto, eu fiz geria florestal, eu participei de grupo ambientalista, meu lado esquerdista foi ambientalista, entendeu? Eu já fui encaçado lá no Equador com a pita escondida, quando os caras iam atirar eu apitava para assustar o bicho, entendeu? Meu lado esquerdista era esse, entendeu? Então, assim, mas enfim, esse papo do aquecimento global. Para começar, esse negócio de aquecimento global, antropogênico, causado pelo homem, isso é conversa fiada, isso não está aprovado, tem um monte de cientista que é contra isso, mas eles não ganham dinheiro para investimento. Isso é calado, às vezes. É, justamente por causa disso. Porque não gera dinheiro para o pessoal, para os ambientalistas, para a ONU, para essa turma toda, para as ONGs, falar isso, né? E a teoria que os caras falam é o seguinte, o que aquece a Terra é o Sol. O Sol, ele não é estável, ele está sempre sofrendo os ciclos dele com aumento enorme de temperatura e redução. Tem esse ciclo menor de 11 anos e tem ciclos maiores ainda, entendeu? Teve época que o pessoal patinava no gelo lá na Inglaterra, lá em Londres, quando congelava o rio, entendeu? O rio Tâmese. Imagina os caras patinando, tem quadro disso, entendeu? Quadro antigo dos caras patinando no gelo ali, entendeu? Porque passa por esses ciclos mesmo. Não foi a Revolução Industrial, não sei o que. O cara, um vulcão explode, é pior que várias revoluções industriais. O que acontece é que quando aumenta a ação do Sol, aumenta os ventos solares, né? Aquela irradiação eletromagnética do Sol. Quando essa irradiação eletromagnética chega na Terra, ela impede a chegada dos raios cósmicos. E os raios cósmicos, eles participam na formação das nuvens. Eles transformam o vapor d'água em nuvem, entendeu? Aquela condensação precisa dos raios cósmicos. Mas o vento solar impede a chegada dos raios cósmicos. Com menos nuvens, menos luz é refletida para o espaço. Quando reflete menos luz para o espaço, o calor fica na Terra e a Terra fica mais quente. Então o Sol atua duplamente para aquecer a Terra, impedindo a chegada dos raios cósmicos, impede a formação de nuvens e jogando mais calor mesmo. Mas aí já é o infravermelho, não é o ultravioleta. E fica mais quente, porque os lugares já são quentes. Os lugares com... Quando foi o Putin que falou, ah, vai subir 4 graus, é uma maravilha que nós estamos precisando. É, você tem cientistas que falaram. Gás carbônico é vida, entendeu? As plantas perguntam para a Samambaia, entendeu? Gás carbônico é vida. E aquela coisa, nunca se entra duas vezes no mesmo rio, você também nunca passa pelo mesmo planeta duas vezes, entendeu? O planeta muda também. Agora, quer que o planeta seja estático? Lógico que tem mudança climática, mas agora falar que a culpa é do homem que sempre esteve aí, entendeu? Eu nunca entendi essa regra de etiqueta. Por que que eu não posso entrar no mesmo rio duas vezes? É, o candiruz, entendeu? César, o Iori falou lá do esquerdista, confessou bravamente. Você tem um lado esquerdo? Eu acho que toda coisa, eu ia até dizer assim, não, mas isso não é esquerdista, não, o São Francisco de Assis concordaria e tal. Eu acho que toda coisa boa, o esquerdista roubou a bandeira da igreja católica, geralmente. Tanto que nessas profissões bem comunistas, tipo ciências sociais, o neodomismo é um mundo das matérias, né? Então, onde é que eles vão buscar as ideias de tratar bem os presos, né? Essas coisas humanas deles, é na religião, no cristianismo. Então, a gente via, e é por isso que tem muitos padres pedidos nisso, né? Eles têm argumentos evangélicos lá pra... Então, a gente via tomar... Quando o Papa Francisco falou, olha, para e enche o saco dos gays, né? É mais ou menos nesse caminho que ele quer nos colocar. Porque a igreja não é contra as pessoas, né? É contra os vícios, é contra o pecado e tal. E aí, era bom deixar com a esquerda apenas bandeiras como... Como amor, e aquela coisa lá de matar os caras que estão morrendo, já, né? Que é o nome dele. Que é o tanás. Que é o tanás, então deixa, né? E a gente via tomar deles a bandeira de cuidar dos presos, de respeitar as pessoas em suas diferenças, etc, etc, etc. Mas tem uma questão de visão de mundo ferrada também na história, porque, por exemplo, o Sr. Francisco, né? A Chesterton comenta isso também, chamava a terra de irmã terra, né? E para esses caras já é tipo um texto que eu escrevi, imagina, os primeiros textos publicados no Equador, em jornal, quando eu tinha uns 18 anos, foram sobre meio ambiente, entendeu? Aí tinha um texto que chamava Gaia, no extra de ossa, pide auxílio. Tipo assim, Gaia, nossa deusa, pede socorro, imagina. Então, assim, dá essa mudança de, como chama, de paradigma aí, né? Para esse pessoal ambientalista, a natureza é mãe, a mãe natureza e tal. Para o católico, tem que ser mais ou menos como o São Francisco, que é irmã terra. Irmã, exatamente. Porque senão você coloca acima, e aí fica essa loucura, cara. Acima é Deus, né? É. Ah, você não pode fazer nada com a mãe terra, entendeu? Você está violado. Imagina construir o Cristo Redentor hoje, cara. Se tivesse lá o Morro do Corcovado, ah, vamos construir o Cristo Redentor lá. Nunca queriam fazer. Aqueles mosteiros que ficam em penhascos, sabe? Que tem na Europa, no Oriente também tem aquelas igrejas em cima daqueles penhascos. Capela dentro de caverna, tem uma seguindo o Rio São Francisco, né? E no Brasil mesmo. Isso é impossível fazer isso. Se você chega nesses lugares, é uma coisa espantosa a mistura da arquitetura humana com a natureza, entendeu? Mas vai tentar fazer. Você não pode nem cuspir dentro de uma caverna ou já pisa nessa areia porque você está fazendo, não sei, está estragando, não sei o quê. Cuidado se eu pisar nesse talagmite. Estalagmite desse tamanzinho. Eles expulsam o ser humano da natureza, né? Ah, quer que a gente fique dentro da cidade nesse terror. Eles não querem que fosse errado o ser humano interferir na natureza. Mas isso também é uma interferência, né? Você impedir que as pessoas interfiram na natureza. Nossa. Cara, eu ia para o Chapada dos Veadeiros e ficava 15 dias acampando, cada dia dormindo num lugar diferente dentro do parque. Isso nos anos 80. Final dos anos 80, começo dos anos 90. Eu e os amigos meus, a gente ficava 15 dias montando acampamento aqui e ali ao longo do Rio Preto, né? Agora você entra, tem que estar com um guia junto com você e o guia é sempre um carinha chato pra caramba em geral, né? Até hoje todos que eu peguei eram chatos. Que ficam tipo, ah, você está chegando muito perto do penhasco. Ah, não pisa aí. Ah, não passa de lá dessa corrente porque não pode. Cara, eu já escalei esse paredão. Ah, mas não pode. Cara, eu escalei vulcão. Ah, mas vai cair. Falei, meu Deus do céu, cara. Aí entra no lago da cachoeira. Ai, a mulher começa a gritar. A guia lá, quando eu fui, né? Na cachoeira de 120, de 60 metros. Oh, volta daí, sai daí, não sei o que e tal. E eu lá fingindo que não estou ouvindo. Falei, mas que saco, não posso nem nadar agora, né? E aí uma hora eu parei, fiquei lá boiando na água assim, na volta, né? Ela falou, mas o que é que você ficou boiando? Lá as pessoas, você pode ter uma cãibra. Eu falei, eu estava boiando porque eu estava com uma cãibra. Ela regalou um olho desse tamanho. E você não afogou? Eu falei, nossa, ué, mas a coisa mais normal do mundo é você ter uma cãibra nadando depois de andar desse jeito. Uma trilha enorme, quente, entra na água gelada, né? Eu falei, eu tive uma cãibra. Bom, aí eu espero a cãibra passar e tal, né? Mas eles estão acostumados com gente criada dentro da cidade ali, que não faz porra nenhuma. E são cada vez mais obrigados a fazer só isso, aí eu fico acompanhando esse pessoal e depois eu fico enchendo o saco de quem já fez mil trilhas e coisas por aí, entendeu? Eu acho um saco hoje em dia. É, podia colocar nas matérias das crianças e ir para o meio do mato, né? Um dia que é para conhecer um mato, conhecer as águas, para a criança não crescer sem nunca ter visto um bicho, né? Não, tem moleque em São Paulo que nunca viu uma galinha, que nunca viu uma vaca, entendeu? É impressionante. Muito mais o resto dos bichos, coati, macaco, como tem na fazenda, ver um bicho desse nunca, entendeu? E ver, matar a galinha, né? Minha mãe pegava a minha avó, tirava, cortava com um requinte de probate, saia aquele monte de sangue ali, e depois ia comer o sangue também, né? Nossa, tem as lembranças sangrentas dessas de matar o porco, botar na gamela cheia de sal, aquela salmoura, né? Aí fica aquele sal com sangue, aí você enfia o dedo no sangue salgado. Aquele vampiro de porco salgado. Hoje você não bebe mais o leite, né, tirado da vaga, passa por um monte de processos. Vocês lembram, eu tenho três anos atrás, qual é o nome daquele cara que todas as mulheres acham de um nito? Rodrigo Hilbert. Sim. Que ele matou um cabrito, eu acho. Ah, exato, exatamente, porque ele é meio assim um... Pega a tradição na alimentação, né, também, né? Eu imagino. Porque ele é um cara raiz, né? Ele constrói a churrasqueira, aquele cara, né? Ele faz a churrasqueira, ele faz tudo, ele mata o bicho, ele corta. Minha tia, ela pega uma vaca, ela separa todas as partes da carne já, entendeu? Direitinho. Ah, essa é a picanha, esse é o cupim, essa é a maminha, essa não sei o que. Minha tia faz isso, cara. Agora, hoje em dia, você chega no açougue, né? Ah, vou fazer um churrasco, vou no açougue, compra a churrasqueira, agora o cara vai lá, faz a churrasqueira, mata o bicho, ah, anatema, né? Matou um bicho. Matou um bicho. Por isso que é legal aquele filme, Os Deuses Devem Estar Loucos, você assistiu esse filme, Os Deuses Devem Estar Loucos, um filme sul-africano, é muito legal. Tem uns bosquímanos, o cara vai caçar o bicho, ele vai lá, mete a flechada, aí ele vai lá no bicho, ajoelho do lado do bicho e explica pro bicho, o bicho lá morrendo, né? Explica pro bicho que ele tem uma família pra alimentar, entendeu? Agradece ao bicho, porque a carne dele vai ser útil. É isso que faz. Tem essa pessoa, os islâmicos, os judeus, em certo sentido, tem isso também, né? Aquelas mortes rituais que eles fazem, né? Tem que passar por um ritual, aquela comida coxa, né? Ou é halal, né? Dos islâmicos, não sei se é halal. Eles têm um jeito ritual de fazer, que no final das contas é uma maneira mais... mais sofisticada do que o bosquímano, né? Parecido com a do bosquímano, que chega lá e fala, ó, nós precisamos da sua carne, me desculpa aí e tal, eu sou humano, eu tenho uma mira melhor que a sua, você não consegue segurar um arco pra se proteger de mim. Eu imagino o urso, né, fazendo isso com os outros bichinhos. E vai ensinar, vai falar pro bosquímano, não, cara, seja vegano. Tá maluco, né? Não, a gente pode ser vegano, mas um urso nunca vai ser vegano, né? Será que os cães serão veganos? É. Mas tem que ter que ir amarrando o bicho pra aumentar os outros tipos. Olha, Xen, eles são muito felizes, eles são super felizes. Não, eu lá tinha uma crueldade pro bicho, coitado. Mesmo quando eu era vegetariano, fui vegetariano uns 30 anos. É mesmo, eu era vegetariano, mas eu dava a cara do meu cachorro, eu tinha perda. Exato, é. Os bichos não são obrigados a entrar nessa loucura da gente. Tem perda de bebê. Tem bebê. Bebê vegetariano. Pois é, é muito triste. Bebê, você disse? É. Mães vegetarianas que insistem que o filho quer ser vegetariano. Nossa, tá louco. E tem o vegano, né, que é pior ainda, então... Mas isso tá sendo empurrado. Não pode, porque o leite é um produto animal. Isso tá sendo muito empurrado. Eu não sei se vocês veem esses programas de culinárias, Masterchef, Housekick. Todo programa de culinária, de reality show, são seus chefes, porque chefes, por algum motivo, as pessoas que trabalham com gastronomia, são muitos queridistas, né? É um ambiente bem dominado. Não dá pra entender. Os motos da esquerda. Todos eles empurrando o vegetarianismo público, né? A gente tem que comer menos carne, a gente tem que ser mais paciente. Eu só acho bom isso, porque você vai no açougue e parece que tem mais carne, né? Sobra mais pra gente. É. E os chingeres não nem nem pra isso, né? E tem uns animais, cara, que se você para, por exemplo, de matar a vaca, não vamos mais matar a vaca, não sei o quê. Porque, cara, tem bicho que entrou em extinção porque o ser humano parou de comer, entendeu? Sim. Não, todo bicho que entrou em extinção é porque ele não era gostoso. Então, assim, as aranhas e os escorpiões têm que agradecer aos chineses. O rodotau inútil, né? Parece que o último bicho que entrou em extinção é que se tem o DNA completo e tal. É uma tal de Guacoa, parece o nome, que é a última que morreu em 1883 num zoológico na Europa. E havia uma quantidade boa delas na África, parece, mas a bicha não fazia nada. Era indomável, só sabia comer as plantações, e as pessoas começaram a matar. Então, se você não serve ao homem como animal, você está dando um tiro de pé. Espero que vocês, bichos, estejam ouvindo isso. Resolvam deixar comentários agressivos. É bom, vamos lá. Porque, assim, a vaca de hoje, agora a gente está entrando, parece, em um assunto que a gente falou, finalmente, no episódio perdido. Que é a teoria do doutor da Arden, né? Então, o sujeito compra, sei lá, 12 galinhas em bala, E aí, quando vem as primeiras minhadas, ele pega os melhores animais e separa, né? E aí, vai ser aqueles os próximos que vão gerar novos animais. Então, sei lá, 10 anos depois, a galinha que ele tinha e a galinha... A galinha que chegou e a galinha que ele tem agora é muito melhor, né? Sozinha, deixada na natureza, bom, a galinha provavelmente vai morrer, né? Porque ela não tem... É, cara, tipo galinha da Angola. Galinha da Angola, na fazenda, tinha um monte, entendeu? E galinha da Angola é um bicho meio selvagem. Se ela está por ali, mas ela fica botando o ovo no pasto, você tem que ficar caçando o ovo delas, né? Da galinha da Angola. E não só os bichos, né? O milho que a gente tem hoje, a espirinha do milho original é pequena, hoje é um espirinho enorme. O homem vai trabalhando. Eu fui no museu do milho, cara, no Equador, tem milho que você não imagina, cara. Tem milho roxo, milho azul, milho poderosa desse tamanho, desse tamanho, um grãozão assim, um grãozão assim. É impressionante, cara. Não me imagino pagando o ticket para entrar no museu do milho. Eu não sei como eu fui para lá, cara. Eu não sei se eu fui por conta própria. Eu acho que eu fui com a Ana, que era uma estudante alemã, a gente estava sempre andando junto e ela tinha essas curiosidades. Mas eu fui nesse museu do milho. Mais uma coisa interessante sobre o milho é que a gente tem uma gastronomia rica, ligada ao milho, e a Europa 100% do milho é para os animais, para os bichos. Quer dizer, um francês, coitado, com uma gastronomia rica como a deles, ele não tem mamonha, não tem um fubá com a broma. Mas eu confesso que eu não gosto de pamonha rica. O cara mora em Paris. Eu não gosto muito de pamonha, eu acho que deveria ser assim, deveria ser uma linguiça gigante com uma tirinha de pamonha dentro. E não uma pamonha com um pedacinho de linguiça dentro, entendeu? Não, pamonha também não é meu favorito, mas tem muita coisa de milho boa, né? Tem. Tem os fubás e tudo. E eu vi um Globo Rural dia desse, que é um senhor, sei lá, ele tem uns 70 anos, falando que ele foi ver arroz, plantação de arroz, com uns 10 anos. Era milho, que eles comiam em diversas formas, né? A querela, a misturada, enfim. Então, teve muita gente vivendo de milho, né? E o trigo também é uma coisa recente. Parece que teve um sujeito que veio até o prêmio Nobel da paz, por ter criado um trigo que desce mais facilmente, que desce no mundo inteiro. Isso lá para a década de 50. E foi quando o trigo chegou aqui, né? Mas, democraticamente, não existia esse tanto de trigo. Por isso que se desenvolveu uma cozinha bem rica e diversificada com mandioca e milho. E o trigo, porque o trigo é de regiões frias, né? Não é para cá mesmo. E hoje a gente come pão todo dia, de rosca, tudo de trigo. Minha avó, cara, e meu avô, né? Mas minha avó, porque meu avô morreu quando eu era novo ainda. Na fazenda, ele plantava de tudo, entendeu? Eu lembro da gente brincar de pega-pega no meio da plantação de cana-de-açúcar, entendeu? Por isso que esses filmes que tem essas cenas, aquele filme de ET, que o ET aparece no meio de uma plantação, assim, me lembra essas cenas de pega-pega. Filmes só de cana-de-açúcar também daria muito, né? O Brasil tem uma história enorme, mano. Envolvendo a cana. Eu plantava cana-de-açúcar, milho, arroz. Antes de ter máquina de arroz, tinha que levar, tinha um cara que você pagava para ele, para ele beneficiar o arroz, né? O arroz, é. Tem as máquinas de arroz, é. Coisa da minha plantação mesmo, né? Por exemplo, a gente brincava, juntava aquele monte de saco de arroz num lugar lá que a gente subia lá em cima, né? Do saco de arroz para brincar lá em cima. É, exatamente. Muito arroz. Então, também, arroz na máquina, né, ele passa por vários processos ali, né? Então, tem o saco para onde vai a casca, tem o saco para onde vai outra cascadinha ali, até sair no lugar onde o arroz está possível de fazer. Hoje a gente não vê isso, né? Assim, ou talvez, pelo menos lá no interior não se planta mais arroz, né? Já recebe o arroz das regiões do sul. O arroz que já vem prontinho quase, né? Você joga ali. Hoje nem se lava mais arroz, né? Antigamente. Se lavavam o arroz, procurando coisas ali no meio e tal. Eles foram, não lava, eu fiquei pensando, mas eu lavo ainda. É, então. Tem gente que não lava. A gente não lava. Porque, assim, não há sujeira ali dentro. É, não, lava para tirar aquele amidozinho para não ficar empapado, né? Não, mas ele fica soltinho. Sem lavar? Sem lavar. Eu acho que isso é um costume bem goiano, assim, a lavar o arroz. É, porque é uma coisa bem agrária também, né? As pessoas... Por que lavavam arroz? Alexandre, a gente está falando, Alexandre, se o Dostoiévski e o Tostói, se eles lavavam arroz. Se eles lavavam arroz? O Tostói, eu imagino que ele fazia de tudo, né? Fazia o que ele escreve, obviamente. Mas ele lavava esse ideia ali. Nossa, o Tostói... Cara, mas o Tostói, quase tudo que ele fazia dava errado, segundo a mulher dele, entendeu? Tem um livro ótimo, se chama As Esposas, que são biografias das mulheres desses escritores russos. Cara, é muito bom. E a mulher do Tostói passou por cada... Nossa, por cada pedra, porque ele era muito louco. É, mas... Umas, assim, porque eles estavam em dificuldade. O Dostoiévski tinha os problemas dele, mas o Tostói, ele tinha as ideias loucas. O Dostoiévski, ele tinha vício de jogo, ficava sem grana e tal, a família que ficava parasitando ele. Oi? Como é que é? Tem alguma prostituta menor de idade, de vez em quando. O Dostoiévski, você fala? O Dostoiévski tem uma história de idade. Então, não sei. Mas eu sei que o Dostoi, cara, ele tinha ideias malucas, assim, de o que fazer com a fazenda, criar cavalo, aí dava tudo errado, plantar não sei o que, aí dava tudo errado. A mulher dele, assim, eles começaram a ganhar dinheiro quando ela começou a editar os livros dele, entendeu? Aí só que chegou um momento que ele pegou e abriu mão dos direitos autorais, porque ele achava que ele não queria ter posse nenhuma, aí a família foi pra merda de novo, entendeu? Ele era muito louco. Mas uma fazenda, as chances de algo estar errado são muito grandes, né? É. O que você vai planar, né? Você ganha uma terra. Principalmente quando você sabe mais escrever do que cultivar ou criar alguma coisa, né? Ainda mais errado ainda. É. Tem que ser coisa pra profissional. Eu achava que ele era um super fazendeiro, ricaço, assim, e tal, mas você vai ler a biografia da mulher dele, cara, nossa, ele só ferrava com o que fazia lá. É difícil. E nessa região dele, isso é complicado, não deve, né? Porque o Brasil tudo dá, né? Meu pai conta história de plantação, contava história de plantação de algodão, de tabá. Minha avó plantou também, também plantou café, meu irmão. Meu pai disse que fumou durante... Meu pai fumou durante uns 40 anos, ele disse que o primeiro cigarro que ele fumou foi que ele plantou. o fumo, ele plantou. Então ele pediu pro pai dele, não, eu queria fumar. Ele falou, então planta seu fumo. Aí ele foi, deu um espaço lá pra ele, ele jogou a semente, disse que nasceu uma coisa linda, né? Aqueles... Ele fez umas colhas muito grandes, né? São bonitas de fazer os tabacos. É. E aí o pai dele falou, não, aquilo é meu. Assim, os pais... Mas pra fazer fumo de rolo, você fala? É, eles plantavam, pegavam, secavam, Eu acho que vendia, depois empolava aquela coisa assim que vendia pra alguém que fosse fazer mesmo fumo de rolo. Mas, é... E aí ele disse que ficou 40 anos procurando graças de cigarro e não achou que o cara não fumou. Ele fumava porque era móvel, eu acho que todo mundo fumava, todos os adultos, né? Da década de 30, 40, 50, 60, 70, né? 95% dos adultos fumavam. Isso é uma das coisas que eu menos gosto no século XX, que foi o século mais vivido da história. É. Cara, um lado do avião... Não, um lado do avião podia fumar, né? Imagina isso hoje em dia. Ah, desse lado de fumante, como se tivesse uma parede de vidro separando. O Bertrand Russell conta a história do avião que caiu de lado, assim, morreram todos os não fumantes. O Bertrand Russell fala isso? É, conta a história. Agora... Eu vi um vídeo dele falando do Lênin, cara. É. Tem no YouTube. Eu deixo o Lênin, né? Ele ficou espantado, né? Com a figura, assim. Porque o Lênin falava de quem eles estavam matando, assim, como se estivesse falando. É, porque no vídeo parece que ele estava falando o seguinte, que eu vim aqui porque você estava dizendo que estava fazendo um socialismo e tal, mas o que eu estou vendo que você está fazendo é dar propriedade de terra aos camponeses, né? Aí eu disse que o Lênin Rio falou, assim, uma coisa do tipo... Eu não lembro agora exatamente as palavras, mas é como se ele quisesse dizer assim, não, a gente está colocando, são os camponeses pobres contra os camponeses ricos, hahaha. E aí o Bertrand Russell imita uma risada de vilão, de desenho animado. Tipo assim, que reforma agrária que nada a gente quer que botar os camponeses pobres contra os ricos. É, porque essa é a base do marxismo, a luta de classe. E a teoria de Marx era como se fosse uma profecia, quer dizer, ele falava, vai acontecer isso, porque pelo jeito que é o capitalismo e tal, a tendência é inotecer nada disso, né, então o Lênin vai e tenta colocar a cruz na prática, né, vamos fazer que isso aconteça, é igual um cristão tocar fogo no mundo pra fazer o apocalipse acontecer, não é de ideia. Mas só que eu não entendo do marxismo, você tem a pretensão de ser científico, certo, de ser científico, não só descrever, existe uma luta de classe. Ok, se você descreveu que cientificamente, objetivamente, tem uma luta de classe, como você tem a parte daí que você tem a obrigação de fazer parte de um partido na luta de classe, eu não posso querer fazer parte da luta pelo ponto de vista das opressões, eu não vou ser igualmente marxista, se eu fizesse. Não, e aquela coisa do povo no poder, né, do, que é uma, uma contradição de termos, a ideia de povo, né. Se você está no poder, você deixa de ser povo, né, e não é o povo, porque no poder nunca há tanta gente, é quem diz que está representando o povo. Tem uma coisa engraçada que eu fico vendo esse pessoal de MST, eu fico pensando, será que algum deles, já que a gente estava falando sobre essas coisas, realmente sabe plantar, sabe cultivar alguma coisa, sabe cuidar de gado, criar gado? Porque, cara, quando eu leio um dos piões que tinha na fazenda, cara, esses caras jamais iriam se meter num negócio desse tipo, hoje em dia você vê que é toda gente que saiu da periferia de alguma cidade e se meteu lá, né. É, exatamente, eles pegam a terra, vêm e depois voltam e... Tem um filme muito engraçado, tem um filme que se chama A Marvada Carne, você já viu esse filme? Uhum, uhum. Eu gosto desse filme, é engraçado. É um com a... Com a Fernanda Torres. É, que ela quer comer carne, né, nunca tinha comido carne. É o cara que está narrando que quer, né, o cara com quem ela casa, né. Ah, é? Ah, sim, então é o cara que quer, não é ela. É, ele é um caipira, assim, de interior, de fazenda, mas vai parar numa periferia de cidade e finalmente come carne, né, quando ele está morando numa periferia, depois de ter saído do campo. A gente falou sobre três elementos nesse podcast, a gente falou sobre água, bastante, né, engenho, rio, não podem estar no rio duas vezes, a gente falou sobre fogo, as queimadas na floresta, a gente falou sobre terra, muito sobre plantações, agora está faltando a parte do ar. A gente falou a parte do ar. É interessante. É, o filme de ser resumo, né, o filme de ser resumo, né, o filme de ser resumo, é quase, né. Não, mas é um negócio que, quando você falou de fumo, fumo de rolo e tal, eu lembrei que, cara, eu tinha tanto incrível com esse negócio de nascer e crescer em São Paulo, ter parentes no Rio e parentes em Goiás, com a questão da linguagem, né. Eu lembro, tanto que encheram o saco no colégio, ficaram, assim, uma semana de bullying em cima de mim, porque eu fui contar, porque tinha um peão da minha avó, que ele me deixava, assim, deu o pito dele com a binga. Eu fui contar isso para os caras. Ah, ele me deixou acender o pito dele com a binga. Para quê, cara? Você sabe o que é isso, né, Alexandre? O que é binga? Binga é um isqueiro de querosene, né. É. Então, assim, a binga é aquele isqueiro de querosene. Pito, né, é o cigarro de palha. Então, não dá tempo de ligar aquele negócio, né, né, treino aí. Ah, ele fez, aí os moleques começaram, ele fez não sei o quê com o pito, com a binga do cara e pronto. Entendeu? Virou, assim, uma encheção de saco durante uma semana que eu fiquei traumatizado, assim. Eu não conto mais nada das minhas férias. Eu tenho os fomos, geralmente, o maior fabricante de fumo do Nordeste é Arapiraco, né. E esse teoria de Arapiraco, Alexandre, você podia experimentar fumo de rolo. Deve existir ainda naquelas feiras, né. Eu já vi para vender. É uma coisa enorme. Eu já vi para vender aqui, eu não sabia como colocar no caixinho, sei lá. Não, você vai ter que dar um trato nele, né, pegar uma faca, um canivete. A gente já viu isso muito, né, o sujeito fazendo o cigarro. De palha de milho, né. Então, você pega e corta em pedacinhos, em pedacinhos, em pedacinhos. É um ritual. O cara deve ter que fumar menos, porque é um tempo danado que ele fica ali. É, é o maior ritual. Naquele pré... Não, cara, quando eu era criança, eu assistia tanto filme de Bang Bang. Tinha uma série que chamava Bonanza, né. Tinha o James West, aquelas coisas todas. E eu, para fazer, não me sentia que eu estava no Velho Oeste, entendeu? Porque os peões todos andavam com espora, né, na bota, né. Chegava cavalo, com chapéu de espora, tirava o cigarro de palha, a palha, tirava o fumo de rolo, começava a picar, contando causos, né. Aí acendia com a binga, e eu sempre queria acender, né. Eu gostava de brincar com fogo, mas eu queria ver que se tem criança... Eu botava fogo em terreno baldio em São Paulo, eu queria acender o pito do cara com a binga, entendeu? Então, assim, eu me sentia no Velho Oeste, que só não tinha escarradeira, né. Igual no Congresso. Não, tinha pessoas que fumavam, mas pessoas que mascavam, né. Então tinha uma relação diferente com o fumo. E os fumantes, eles são muito... são amigos, né. Há uma amizade ali, tipo, acender o fogo. Eu agora minimizei a coisa, agora vou na nicotina líquida, pronto. Isso aí é o quê? É nicotina mesmo? Tem propileno glicol, glicerina vegetal, nicotina e uma essência com sabor. Eu tô com o sabor de cigarro cubano. De charuto, né. Chavo. Cigarro. Pois é, eu cresci entre fumantes, quer dizer, meu pai fumava, né, e todos os... Os adultos ali ao redor, e nunca tinha vontade, não. E... É, eu também não tinha. Quando eles pararam de fumar, quando eles pararam de fumar, eles se tornaram os anti-tabagistas por natureza, né. Meu pai achava aquele... E eu nunca achei, eu acho normal, eu não cheio de cigarro. Porque eu nunca fumei, né. O sujeito quando deixa, larga o vício, né, se torna inimigo. Cara, nos anos 80, toda casa tinha cinzeiro espalhado pra tu contelar. Exato. Mesmo quem não era fumante. Na casa dos meus pais ninguém fumava, tinha cinzeiro por causa dos amigos. É, uma questão de educação, né, você recebeu um fumante. Sempre tinha um barzinho, né, como falas de bebidas, tinha lá whisky, vodka, pisco, não sei mais o quê. E havia muita gente que só bebia quando... só fumava, não bebia, sei lá, né, era gente que não fumava. É, na minha casa mesmo meu pai só bebia quando chegava a visita, isso eu não via meu pai bebendo. Só quando vinham os amigos, entendeu, aí dava whisky e tal. Sempre tava lá na sala e as crianças não ficavam lá, vamos beber. Nem os adolescentes. É loucura, né. É, eu não sei como é hoje, né, se eles fiam tanto. Não, nesse filme A Primeira Noite de Um Homem tem uma cena muito engraçada que hoje em dia ia causar, assim, revolta, né. Porque o cara vai buscar a garota pra levar ela pra sair à noite, né. Ele tem 20 anos de idade, ela tem acho que 17, não sei. Vai levar ela pra sair. Chega na casa dos pais dela, o pai dela oferece whisky pra ele, entendeu. Ele, não, não, não quero não, bebe aí, não sei o quê. Tipo assim, o cara vai levar a sua filha pra andar de carro num carro esporte conversível, no mal que mal, e antes você dá, assim, umas três doses de whisky pro cara, entendeu. E é super normal, mas ninguém acharia isso normal na época, entendeu. É, chegou lá um cara, uma visita, um cara distinto, de gravatinha, toma um whisky, entendeu. Você vai levar minha filha num carro esporte? Toma um whisky antes. Não, e hoje, se você para no blitz, tiver comido, tinha aquela coisa, como falava, né, comer um bombom de licor, não sei o quê, aparece lá, como se tivesse bebido, tanto faz. E aí as pessoas passaram a beber mais em casa e saíram menos. Pois é. Tem uma pessoa, coitada, que é encarregada de não beber durante a noite. É, sempre tem, é um sacrifício, né, é um sacrifício que alguém tem que fazer. Quem vai ser o sacrificado da noite? Eu não consigo ficar numa situação social sem beber. Não, eu também não, por causa que eu ia beber antes, mas... O problema é uma situação social, eu imediatamente fico desesperado. É, com certeza. É, não dá. Não, e hoje tem Uber, tem táxi, né, se você vai beber... É, quando se... Quer beber mesmo, tem que ser na base do Uber mesmo. É, a moda aqui em Brasília, agora, um monte de gente para aplicar cerveja, né, eu acho que no mundo inteiro, né, as pessoas estão... Estão fabricando cerveja, cara. Aí, tem uma confraria, que uma amiga nem participa, e aí, de vez em quando, todo mundo leva a sua cerveja. Porque a pessoa vai fabricar cerveja, e ele fabrica, sei lá, 500 litros, né, ele não dá conta de tomar aquilo tudo. Aí tem que arrumar alguém para beber a cerveja, gente. Ele tem essa confraria aqui, eles se reúnem todos e vão lá. E aí, um dia ela me convidou, era na casa dela o almoço, lá, para conhecer as cervejas novas, né, das pessoas. Aí eu fui lá, e é lógico, né, peguei o Uber. Porque eu era a pessoa mais importante lá, eu era o homem que não tinha feito cerveja, eu ia só para beber. E aí, aquelas pessoas... Aí você pega o copo, né, o congelador lotado, né, de freezer de cerveja, sem óculos, né, porque não... Só com a tampa de cores diferentes. Então, cada um tinha uma tampa da sua cor. Aí você pega a cerveja, chega o cara, o dono da cerveja, o cara que fez, né, e aí põe, e aí fala para você, essa cerveja é um malte que veio de Israel, com leves tons, assim, assado, e começa a descrever, né, você foi para tomar a cerveja, aí até que você toma, né, tá ótimo, né. E aí passa para a próxima. Eu estava ali só para beber, né, e aí você... Eu não ia... Eu não tenho essas, digamos, frescuras. E para mim é tudo igual, né, né, é... Até com vinho, vinho tem vinho que eu acho bom, tem vinho que eu não acho bom, mas eu vou ficar, tem um leve sabor de não sei o quê, tem tons de não sei o quê, mas não, é ácido, ou senão ele tem tanino, tá pronto, entendeu, agora se tem sabor de não sei o quê, esse pessoal que faz cigarro eletrônico, o pessoal tem um pessoal que tem esse papo com os líquidos também, ah, tem leves tons de não sei o quê, tem que deixar o negócio descansando durante não sei quantos dias antes de usar o líquido, depois que faz, não, eu faço, pá, já ponho na hora, já começo a fumar, porque eu preciso da nicotina agora. Entendeu? É, porque é a diferença entre você que gosta de assistir filme, gosta de assistir cinema, e o cinéfilo, né, o crítico de cinema, você vai ficando chato à medida, você deixa de viver até, de curtir devidamente a coisa quando você fica com essas frisuras de tons, não sei o quê. O cinéfilo é isso, tem os filmes de cinéfilo, né, como tem os diretores, como tem os diretores de festival também. E é esse o super especialista da coisa. Tem os tons de tarantino, né, nesse filme. É, que não querem enxergar, né. Tem um cheirinho de Godard. A pessoa começa... É o troboço de misoguchi. Lá no fundo da língua da mente. Da taça. É, depois que você... E as pessoas deixam de relaxar pra profetir a coisa. É, cinema é, tipo, o mais preguiçoso dos intelectuais, né, porque o cara só fica sentado no pôr trono e o filme vem a ter. Vai estar bem, vai fazer uma... É o mais fácil de consumir. A pessoa se orgulha muito desse filme, né. É. Você fica só de um dado. É. É um dos filmes que é pra você se orgulhar, né. Será que a gente pode entrar na... Que a nossa primeira conversa do último podcast, do podcast, como você falou, perdido, né. O podcast foi sobre leitura, né, que o pessoal pediu pra gente falar sobre leitura, né. É. E, por exemplo, que a leitura exige um esforço de atenção, uma concentração, né. Não, mais do que isso. Existe que você saiba ler, né. Você vai pra escola, fica lá, sei lá, três anos, pra querer ler. Esse detalhe. Aí. Se bem que tem uns teóricos de cinema que falam umas coisas... Por exemplo, você lê o livro do Tarkovsky, como se chama? Esculpir o tempo. Tem uma parte que ele fala de uma empregada doméstica que tava numa casa lá em Moscou, não sei de quem. Ela era do interior da Rússia. E aí os patrões dela falaram pra ela, ah, vai lá assistir um filme pra você distrair, porque no final de semana você fica aqui em casa, quieta no seu quarto. Não, vai lá assistir um filme. Ela, mas o que que é filme, né? Não, é cinema, não sei o que. Antes da televisão a história. Ah, eu não tinha cinema. E ela foi lá assistir e voltou horrorizada. Mas o que aconteceu? Nossa, era horrível. Um monte de cabeças cortadas falando. Tipo, nós aqui somos talking heads em cabeças cortadas falando. Tipo assim, o argumento dele é que pra você tem que aprender a ver filme também. Tipo, quem nunca vê um filme fica espantado, entendeu? O que que é isso que tá acontecendo? Mas logo você aprende, é um negócio complicado. É mais fácil. É mais fácil. Assiste alguns, você entende o espírito da coisa, né? E você vai mudando de gosto, você vai, no caso da leitura, à medida que você vai estudando e aprendendo mais, você vai ficando, seu gosto fica mais sofisticado, né? As suas curiosidades são diferentes. Como a maioria das pessoas não vai muito longe, né? A pessoa apenas aprendeu a ler, aí cria-se também uma enorme turma, uma literatura pra essas pessoas. Aquele tipo de romance bem basicão, né? Rapaz, como é que o cara fala? Rapaz, se encontra moça, rapaz, perde moça, rapaz, encontra moça. E deve ter muita gente ficando horrível com isso, né? A música... Eu acho curioso que muitos grandes intelectuais precisam ver o hábito de leitura deles quando eles não precisam ler por obrigação. Então, é o mais simples possível de ouvir, quem ensaia basicamente só Agatha Christie não sei se era o TSL onde que lia também romance policial. Não sei se é ele com uma história que ele comprou vários romances policiais pra entrar num trem e ia lendo e jogando pela janela. É o TSL? É o Bertrand Russell, eu acho, essa história. É o Bertrand Russell? É o Bertrand Russell. Mas é muito comum isso. Eles têm... Mas tem... Eu estava lembrando daquele filme sobre o TSL e a mulher dele, né? Que tem o Bertrand Russell também. parece que... Não vi o filme, não é esse? Ah, estou ouvindo. Tá. É um filme de 80, eu acho. Que ela parece ter problemas psiquiátricos, sei lá. E parece que teve um caso lá íntimo com o Bertrand Russell. mas é porque ela era doida. Foi muito divertido com o Bertrand Russell. E aí um dia ele cruzou no elevador com o TSL e falou, ah, como está a vida? Eu ouvi falar, ah, eu ouvi dizer, né, que ela está está no hospital, está no, sei lá, no sanatório. Ele falou, pois é. E o senhor dizia que ela era um espírito livre, né? É desculpa dele, ele pegar as mulheres, né? Ah, estou sem espírito livre. E a coitada era do índice, né? Eu estou aqui chutando, eu estou tentando lembrar como é que era o filme. Mas é que houve essas duas figuras aí que se cruzaram, né? O Thomas. E o Sterling. Mas pode chutar que a gente já comentou sobre isso. Nós somos vloggers com Alzheimer. Nós comentamos livros e filmes que vimos há muito tempo. Ah, a gente estava falando dos consumidores de cultura, né? A diferença entre e o sujeito vai ver o sujeito vai ver um filme. O cinema, hoje tem a TV que é um cinema dentro da casa das pessoas e tem a internet que é um cinema nas mãos das pessoas, né? A pessoa acaba indo ver coisas lá que ela quer e fica uma coisa absurdamente customizada, né? E aí o criador desse tipo de produto tem que buscar um nicho, né? pra ele... E deve ter de todo jeito, né? O problema aí vai ser divulgar isso no lugar certo, né? Pra aquelas pessoas lá. Porque a pessoa trabalha com o audiovisual hoje, de qualquer forma, se ele for bem divulgado, chega, né? Nas pessoas que gostam da coisa que ele se interessa, né? Isso que você falou que nós temos o cinema em casa hoje com a televisão finalmente nós temos o cinema em casa porque quando a televisão era aquela coisa vagabunda de tubo de raios catódicos os cineastas ficavam putos, né? Com aquilo. Inclusive quem dirigia pra televisão era considerado inferior, assim, né? Ah, fiz um filme de TV, né? Mas naquele tempo também o cinema não era grande coisa. Você assistia um filme com aquele som, né? Você não entendia nada. Eu não entendia nada. Filme brasileiro. É, filme brasileiro. Ficava lá aquela... Não, tecnicamente melhorou muito. Inclusive o filme é brasileiro mesmo. Mas em termos de conteúdo não é um retrocesso muito grande porque quando eu era criança e todos os clássicos do cinema passavam na TV em algum canal. É verdade. Sim. Depois veio o Piedsman. Na internet você podia baixar qualquer filme incrivelmente obscuro e assim que você encontrava um monte de gente lá colocando à disposição pra você ver. E agora nos últimos anos você não encontra nada no Planet Vapor, que baixou a polícia na Piedsman, não sei qual o problema. E os streamings não tem... São São Carimbe lá. Não, acho que... Eu acho que o único stream bom é do Brasil Paralelo, cara. O Brasil Paralelo tá juntando os filmes aí pra stream. Mas tem... no futuro talvez... Eu não sei qual a quantidade mas tem muitos filmes... Eles estão escolhendo os filmes clássicos, filmes bons. Pois é, é isso que a gente tava falando da outra vez. O que é clássico hoje? Passou a década de 90 e eu falo Puxa, isso não é clássico. Eu vi no cinema, não pode ser clássico. Eu não sou tão antigo assim, né? É igual a conversa com a minha sobrinha. Ah, eu vi um filme, é um filme velho já. Aí eu falo assim, mas era mudo? É mudo? Falei, é filme mudo que você tá falando? Falei, não. É de 2011. Falei, 2011 não é antigo. O filme antigo é de 1927. É filme antes ou do cinema falado? Ah, eu lembrei. Eu nem entendo que Netflix e coisas assim, não tem um catálogo de filmes clássicos que devem ser super básicos. Acho que eles vão ter um grande público, mas pra gente dar algum prestígio, não, pra eles? Eles podem comprar todos os filmes do Humphrey Dogan pelo preço de uma Fiat. Exatamente. Às vezes tem até umas séries ou filmes bons que eles tiram, né? Porque tem tempo pra ficar, porque eles tiraram. Não, e esses filmes antigassos, que já tem mais de 75 anos, já caíram no domínio público, não é? É. Podia ter lá. Não, filmes antigos mesmo, preto e branco, devia estar tudo, né? Existe um monte de serviços que você tem espaço infinito pra deixar suas coisas lá, suas bombagens, imagina um... Eu acho que é um filistinismo agressivo extremamente, não querer colocar essas coisas, porque não queriam. Pois isso, aí seria uma maldade, né? Ou talvez eles sentam na obrigação de ver o filme e falar assim, esse aqui não pode, né? Porque tem um trabalho firme deles, né? a favor do progressismo e tal. E todo filme sempre antigo, normal, sempre tem alguém... Mesmo um filme feito por um comunista de 1950, vai ter coisas completamente impensadas. Pode comentar uma coisa? Viu, César? Podcast perdido, eu falei dessa vez, eu esqueci de te apresentar, cara. O César Miranda, o César Miranda, que é escritor também. Acho que foi legal apresentar no texto, final da... É. Escritor também, também participou dos Wunderblogs junto com o Alexandre, né? Tal, esqueci de te apresentar, cara. Quem não conheceu vai atrás, né? Estou ali no Twitter, no meu blog. Aí a senhora aparece aí, o blog está escrito aí embaixo. Nós estamos fazendo um podcast, assim, nós somos excluídos, estamos fazendo um podcast com pessoas excluídas também. É, perfeito. Os excluídos merecem. Os Outsiders. Você já liu esse livro? Já liu esse livro, O Outsider, do Colin Wilson? O Outsider. Eu gosto muito do Colin Wilson. Eu acho que o o Antônio é a gente não confiável, mas eu adoro. Ele é muito bom. É, porque ele viaja pra caramba, né? Mas esse livro é ótimo, é O Outsider. E um dele também, sobre o Jung, igual também. Eu lia até na hora do... que é uma coletânea de comentários ao Evangelho, organizado por Santo Tomás, né? É coisa mentira. Lia de Mateus e de Marcos, e aí, pra dar um tempinho, pra passar pra Lucas e João, depois eu tô lendo agora algumas histórias que eu não tinha dito ainda. Porque em Balzac, você começa e você faz eu vou ler tudo, aí você não lê tudo, né? Você lê, assim, dois, três, o volume daquele que para. Assim, lê os principais, os mais... e o Rio, e Prima Bete. Ele é bem irregular, porque eu tava tentando ler A Mulher de 30 anos no ano passado, e eu comecei no livro Contra a Parede. Por quê? Pois é, não fui para frente. É, acho que é um imbecil. É. Ele é um imbecil. Mas ele é um gênio, ele é um gênio imbecil. Ele é capaz de ser muito bom e muito ruim, mas insulcantemente. É. Mas é que ele tomava café demais. Blá, 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 blá. Tudo ia pro papel. Acho que ele citava esses ruxos, porque quando ele era bom, era bom demais. Você para, né? Eu vou defender regularidade. Eu acho que a gente tem muita obsessão com perfeição. Tem gente que escreve, faz filmes, e tudo tem que ser perfeito. A pessoa entra em bloqueios, porque não pode fazer nada para que não seja perfeito. Deve ficar com medo de fazer algo que não seja perfeito. Quando as pessoas, o sacro de 19, era assim, vou publicar tudo o terceiro, mas que a gente tem que parar. E vai ter coisa ruim, e a lei aí, aceita. a gente vai fazer o trabalho de dividir o que era bom. Eu quero ler agora esses... Eu não lembro do Diques, que dizem que é muito engraçado. E eu fui nesse fim de semana. São dois alunos. São dois alunos. Eu fui esse fim de semana em Goiânia, e achei isso aqui num cego ali. Essa coleção, Yuri, dá uma passada lá, cego da 4, com a 7. Os livros, isso aqui é uma coleção da Abriocultural, antiga, mas o cara comprou a coleção inteira e não tem feitíssimo estado. Uma coisa maravilhosa. De repente, você encontra alguma coisa que você não tem. Então, acho que esse aqui vai para a fila, mas só depois dos minutos lá. É interessante que a gente falou outra vez dos santos, e na Catena Aula tem muitos santos, escritores, e todos os santos escritores que eu conheço escrevem bem demais. Eles são... Excelente. Como é que você falou, os pintores também, eles escrevem bem, meu caralho. É, isso é a opinião do Remédio, ele falou que não existe pintor que escreva mal. A memória de tudo. Ele recomendava muito ler as memórias de Lacan. Sim. Mas acho que o argumento dele é que quanto mais você foge da abstração, melhor você escreve. E um pintor é obrigado a visualizar as coisas, você concede coisas específicas, a ser greucioso. o santo, ele está ligado ali na eternidade, que para ele não é abstrata, Ele deve sonhar muito, né? O Gerardo Melvorão fala que a santidade é um estado erótico por excelência, né? Então, os santos devem sonhar muito, devem ter uma imaginação prodigiosa. Você acha que os santos pensam muito no céu ou isso é um pensamento que eles não... Eu acho que eles pensam o tempo todo no céu e talvez se sintam culpados com isso, né? Há uns textos de São Francisco falando que queria não... que não existisse o céu para ele ser servo de Deus desse jeito, mas que mesmo, se esperar e pensar o como, se sentiria mais... Porque se você pensar vendo em novas contas é um egoísmo, né? Você está trabalhando para salvar a sua alma, a vida eterna. Mas se o céu é a companhia de Deus, faz sentido você querer o céu? Ah, sim. É só isso que você tem que querer, né? Pois é, melhor... É uma contradição a coisa... a frase dele, na verdade. Porque pode estar parecendo um negócio, né? Você está... Você está aqui dando uma de bonzinho para ir para o céu, né? É um negócio que você está fazendo. Outra coisa que o Alexandre perguntou da última vez também era isso, né? Se existe algum santo que escreveu ficção e você não pensou em nenhum, né? Não, o que a gente falou na hora foi que o santo não ia perder tempo fazendo arte, né? Ele tinha mais o que fazer. Ele também não teria, talvez, muito interesse em sutilezas psicológicas de pessoas aqui na Terra, quando o pensamento dele está no céu, né? Mas ele não poderia se interessar por sutilezas psicológicas de pessoas na Terra por caridade? É, se fosse ajudar, né? Pois é, não sou o santo abstrato que escreveu esse romance. A existência hipotética de tantos romances. Ah, e o Yuri falou que o santo não pode virar santo, né? Ele está no processo e tem um monte de gente querendo. Pois é, aí teríamos um, né? É, porque tem muitos santos compositores, né? tem, inclusive, a música como se trabalha hoje, né? As sete tons e cinco semitons surgiu na igreja, né? Surgiu para um relovor a Deus, né? Então, sem a igreja não existia a música, a música que se faz, né? A grande música, né? Toda a grande música e, na verdade, toda a grande arte é sacra, né? Que interessante isso desde a arquitetura que começou falando, né? Inclusive naquele sentido de influenciar de maneira que mesmo o cara que não acredita ele está lutando contra aquilo, né? É, o que tem de ateu que vai no Vaticano para ver Michelangelo e tem uma declaração tem um vídeo do Peter Crift falando da conversão dele, né? Porque os protestantes falam para as crianças que a igreja católica é a igreja do diabo, né? É a grande prostituta não sei o que, é a Babilônia e aí um dia ele entrou numa catedral jovem e falou, não pode, né? Isso é que a igreja do diabo é bonito demais e é ali e hoje é católico, né? Ainda bem que ele não entrou na catedral de Brasília, né? Catedral de Brasília foi feito por um ateu, né? Pois é Quando aqueles caras do American Chopper fizeram uma moto inspirada em Brasília eles fizeram o captador de ar do carburador igualzinho a catedral Eu falei, nossa, finalmente descobriram de onde onde o cara se inspirou para fazer a catedral o captador de ar do carburador da moto E é tudo muito parecido, né? Tem outra igreja que ele fez parece uma mesquita, né? Que é igualzinho, assim é tudo muito parecido, né? A criatividade dele É, foi ficante de eletrodoméstico e de peças, né? de máquina Você pega e é só você olhar tudo no ano como fala uma escala diferente e você vê isso aqui é uma peça de uma máquina isso aqui é um sei lá, é uma máquina de escrever assim um teclado tipo teatro nacional É, é um lugar moderno Exatamente Inclusive está abandonado hoje no teatro Mas já tinha gente reclamando inclusive da acústica para o que ele foi feito ele não é bom tal, tal, tal Mas Isso é muito melhor a arquitetura moderna os prédios tem vazamentos a incompetência técnica dos arquitetos modernistas É quente no verão frio no inverno vazamentos gasta energia pra caramba com ar-condicionado que é cheio de vidraça e o sol entra e esquenta pra caramba Ele não existe para o que ele é feito né? É igual um prato uma comida linda maravilhosa bem feitinha e horrível tudo ruim e faz mal à saúde coisa assim É melhor você ver e gostoso Mas aqui lá nem é bonito o problema é esse Mas está piorando hoje você vê as casas novas aquelas coisas quadradas assim um em cima do outro parece Não, o que eu ando muito meio puto é com essas construções esses prédios que estão fazendo hoje no Brasil inteiro não é só em Goiânia é pra tudo quanto é lado de mais de 30 andares e que com a tal da pandemia o negócio piorou porque um monte de lugar faliu fechou bares restaurantes fecharam e venderam os terrenos para as construtoras e os prédios apareciam nesses lugares em bairros que agora aprovaram novos diretores e detalhe eu entrei no site da CIEG que é a Associação Comercial Industrial blá 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 vi notícia de 2014 2012 não sei de que construtores goianos tinham ido pra China e fechado negócios de bilhões de dólares pra construção civil no Brasil imagina os caras receberam a maior grana esse pessoal de construção pelo menos de Goiás estava lá os chineses e não tinham onde construir porque o plano diretor não deixava aí vem a pandemia quebra um monte de gente os caras vendem os terrenos e aqui no bairro setor bueno que era bairro nobre cheio de casarão umas mansões umas coisas bonitas cara um monte de mansão bonita que você achava que ia ficar lá pra sempre foi pro chão e os prédios estão brotando igual cogumelo todo mundo parado sem dinheiro e as construções cheias da grana construindo no lugar do pessoal que faliu entendeu uma coincidência interessante e esses prédios são todos chineses como é os caras segundo eu comentei isso no twitter o pessoal da CEG foi lá e deletou a matéria mas eu tinha salvo naquele site arquivo.org entendeu que me chamam Wayback Machine eu salvei a matéria tá lá linkado os caras receberam fecharam acordos de bilhões de dólares para a construção civil então assim isso deve ser no Brasil inteiro porque no Brasil inteiro tá esse negócio de gente quebrando vendendo os terrenos montando os diretores construindo prédios horríveis no lugar tem esses arquitetos que os da construção civil disputam quem faz o prédio mais alto há uma briga entre Goiás e Valneário e Borio antigamente a briga era quem construia a catedral mais alta tanto é que o arquiteto do Hitler o o Esper ele fala que o Hitler queria construir a catedral mais alta na Alemanha agora não tem mais jeito você vê sempre aqueles prédios gigantes do lado da catedral pequenininha e mesmo igrejas a igreja está cedendo a isso você vê igrejas novas uma coisa horrenda desde os anos 50 é tá mas é assim você vai compor uma música eu estou pensando que estou fazendo um advogado de áudio você não vai fazer uma música barroca você vai que música você vai fazer e alguém fala poxa a gente não gosta mais de bar essas músicas ele está muito frio as vezes a dificuldade de ser moderno e como é que a coisa evolui as vezes não é para evoluir mesmo por exemplo tem um pintor que eu gosto muito que entrou na moda desde uns anos para cá é engraçado quando você gosta de uma coisa por exemplo nos anos 90 quando eu descobri o Gustavo Klint eu falei nossa esse cara é fantástico porque ele conseguia ser moderno e tradicional ao mesmo tempo entendeu pega uma inspiração em artistas antigos clássicos mas ao mesmo tempo faz uma pintura muito moderna se vê que o cara sabe desenhar sabe desenhar entendeu então assim é possível você fazer uma coisa atual mas respeitando a tradição tem uma casa aqui em Goiânia que é a casa que foi feita pelo Leonardo Riso que é um não sei se é um centro cultural agora sabe que é um casarão que tem perto do centro eu olhei aquilo a primeira vez que eu vi eu achei que devia ser uma casa da época que em Goiânia era uma roça tipo um casarão de fazenda mas ela é grande assim alta não construiu no estilo de casa antiga mesmo só que com vários detalhes modernos isso é interessante entendeu mas os caras não conseguem fazer isso em prédios e nada por aí entendeu e tem aquela uniformidade você vai nesses condomínios aí um monte de casa nova é tudo muito parecido os donos não sabem também os donos são qualquer nota faz aí e os arquitetos sabem o que estão fazendo que é essa coisa horrorosa aquele se propõe em todo o mundo e todas iguais no mundo inteiro é a arte na verdade ela segue no mundo inteiro o tempo inteiro é tanto que essas coisas que você pode fazer filmar em Sidney o pessoal da Matrix fazendo de conta que está em Nova York filma no Canadá diz que está em uma outra cidade dos Estados Unidos tudo é uma uma cara da outra só não dá para fazer porque aqui eles não passam aspirador de pó na calçada aqui é impossível no Canadá os caras passam aspirador de pó gigante limpando a rua é limpa a rua são as calçadas são as calçadas mais horrorosas cada uma na mesma linha você vai seguindo cada uma de um jeito você não consegue sem olhar para baixo você não consegue ter um pensamento você não consegue ser peripatético só dá para ser patético é difícil e as pessoas que andam de cadeira de roda impossível pensando você não anda nas cidades cidades é alguma eu lembro quando o Brasil foi pelo Lula eu fazia um programa pelo Lula foi sexta economia do Lula aí eu falei mas isso não fez diferença alguma possível do mesmo jeito aquele monte de gente acabaram aquelas enfim a baixagem é a mesma não tem a menor diferença e aí a impressão que você tem se o Brasil for a primeira economia do mundo também não vai fazer diferença o dinheiro vai estar e as cidades vão estar do jeito que são eu tenho sempre só com com a Argentina porque uma crise econômica há décadas de cataclismos e econômicos era para tratamento é tem mendigos tem as partes sujas mas também tem as partes limpíssimas e parques não viram São Paulo não tem crise econômica que a gente estuda tem uma ilusão tem um livro que chama Um Olhar Francês sobre São Paulo eu esqueci o nome dos autores mas são dois autores franceses que ficaram chocados quando conheceram São Paulo porque assim esse negócio de não respeitar prédios históricos prédios antigos e derrubando tudo e construindo outro lugar que de repente desaba constrói outro e de repente numa rua você vê assim 500 estilos diferentes tudo irregular tudo heterogêneo é uma bagunça total e eles ficaram chocados com isso porque aqui no Brasil tem isso os caras não estão nem aí se o lugar é bonito eles querem ganhar dinheiro vamos ter então e associados com o governo eles preferem ganhar o IPTU de vários de 200 apartamentos todo mundo vai pagar o IPTU num lugar onde antes tinha só uma casa que pagava um IPTU só é lógico em São Paulo tá assustador em São Paulo tá pior cada vez você vai porque agora são as barracas na Paulista e aquele monte de gente os moradores de rua agora são moradores de fato tem barracas eu não sei como é que tá a Avenida Santamaro hoje mas eu lembrava de andar na Avenida Santamaro numa parte dela assim e achar aquilo horrível porque botaram aqueles corredores de ônibus aí o pessoal não para mais o carro pra ir nas lojas as lojas fecham e aí os caras vêm e picham tudo cheio de pichação aí você vê aquela rua parece coisa do inferno tudo fechado em plena terça-feira à tarde tudo pichado e vazio era horrível não sei como tá agora não tem os lugares assim acho que tá a mesma coisa o Alexandre não deve andar por essa região do Demiurgo né Alexandre eu tento não mas meu pai vive eu tenho que pegar a Santamara às vezes pra chegar na casa o Brasil é um pouco diferente porque parece outro planeta é um acampamento num outro planeta é o trânsito é bom mas já se vê muita gente morando no meio da rua do jeito que tá e não se ouve falar nenhuma solução pra aquilo porque se tiver se houver o que você vai fazer vai chegar na pessoa e dar dinheiro pra ele voltar pra casa dá uma casa se você fizer isso vai vir outro no lugar dele ou dois é é um negócio complicado difícil de achar uma solução pra isso tá bom e qualquer solução que passe por retirá-las dali é inaceitável não anda não anda vou só ver a hora que não sei quanto a gente tá falando vai dar quase duas já é duas horas eu tô tranquilo hoje vamos conversar depois o pessoal que a gente ficou uma semana sem gravar dá uma dose cavalar agora igual eu o interessante é isso porque eu ouvi todos eu sou um dos ouvintes do podcast ficava lá lavando prato e ouvindo essas coisas e aí eu vou ficar eu fiquei uma semana vou ficar duas porque esse aqui eu passei eu não vou ouvindo você não gosta de se ouvir não não vai te despedir eu acho que eu vou ouvir não mas não gosto de me ouvir eu acho que ninguém eu acho que eu me sinto péssimo me vendo me ouvindo tipo mas não sou eu não é assim que eu me ouço esse paspalho sou eu não sou acostumado com isso ainda mais eu fico quieto muito tempo entendeu fico muitos dias sem conversar com ninguém aí eu acho estranho falando pra caramba assim é engraçado porque a gente todo mundo já deve ter passado por essa experiência você deu uma foto que você tirou no grupo e o seu olho vai direto pra você mesmo e você acha que você está ridículo e você está normal cada pessoa do grupo deve estar achando isso de si mesmo é possível não e hoje é pior antigamente você tirava a foto e mandava revelar e depois você olhava e falava poxa como eu estava ridículo mas agora já deu cabelo hoje não você tira a foto já olha aí uma das pessoas fala eu estou horrível tira de novo e aí se você quiser agradar todo mundo você vai ficar lá duas horas tirando foto deve ser legal tirar a foto de um estádio de futebol todo mundo não eu fiquei feio nessa foto vai continuar continue Alexandre às vezes eu acho que com transexuais vai acontecer isso que acontece com as pessoas que usaram aquelas calças boca de sino nos anos 70 que as pessoas veem e falam ah é negócio da época todo mundo usava acho que com os transexuais vai ser assim daqui a uns 40 anos eles vão se ver em fotos vai se ver com a peruca e batom principalmente os arrependidos né é a moda é a é a friura da estação né porque senão ela não não era moda devia encontrar eu gosto de estabilidade devia encontrar uma moda que fosse daquele jeito lá pra sempre quer dizer não tem estilos elegantes de qualquer época tipo o Cary Grant ele nunca está ridículo em nenhum momento é exatamente as pessoas realmente elegantes passaram por todas essas décadas e não ficaram não tem uma foto ridícula pois era porque isso eles certamente buscavam um ao minimamente permanente assim que não fosse aquela semana né é porque respeitar as proporções clássicas que não vão mudar também é e que não fosse moda mesmo né houve uma época que tinha uma novela que o cara tinha uma camisa sem gola né a herói do celular que fazia o papel do Flamel que era um sujeito que fazia que era alquimista e tal e aí alguém falou ah essa temezza compra eu falei não quando acabar a novela as pessoas não estão mais usando isso né e se elas faziam o que jogar fora é homem que compra menos roupa mesmo né então aí a gente tende a comprar as roupas é como a música que hoje é dura seis meses também eu só engordei seis quilos não eu fiz uma coisa eu não sei quanto eu engordei eu parei de pesar eu não sei quanto de massa massa gorda mas no total uns seis quilos porque eu fiz exercício também no primeiro ano depois agora é por isso que eu relaxei né eu perdi 20 quilos com a pandemia depois eu ganhei uns 15 quilos de logo a gente quer ter sei lá 75 quilos aí os seus talvez com 80 você estabilizaria e não engordaria mais porque há pessoas que não engordam e você sabe que você não sabe disso e ele fica se tornando a vida inteira para ter 75 então é bom você deixar ver até onde vai e dar um e dar um número assim do qual você não não acha inadmissível passar né porque uma pessoa de 150 ela já teve 70 80 90 100 né ela deixou chegar a 150 e e tem gente que fica a vida inteira sofrendo para ser mágo o iolo não deve ter esse problema não quanto máximo que ele chegaria mesmo naturalmente não seria assim um desastre mas uma coisa que atrapalhou assim na parte da massa gorda é justamente esse negócio de não sair para beber e você compra cerveja para beber em casa a cerveja sempre está aí né mas você vai sair para beber que diferença é fácil aí dá mais trabalho você sair para beber não hoje eu não vou sair ah desistir não vou sair você sai uma vez por semana agora agora que você veja em casa ainda mais em Goiânia que faz calor aí todo dia você toma uma cervejinha no final da tarde eu acho que tinha um livro dos anos 60 acho que dos anos 60 que vendeu muito que era To Drink To Martini's Diet To Martini's Diet que o cara aconselhava você colocar uns Martini no meio da refeição ele dava tudo adianta direitinho lá mas incluía uns Martini na refeição e eu vi isso eu estou todas as vezes que eu saio para beber coquetel eu achava que se está com o estragou amanhã eu vou estar pesando muito mais aí no dia seguinte eu pesava e estava mais mais magro você bebe e você não come tanto será que é por isso que ele é extraterrestre ele tem um extraterrestre que manda tomar água com uma dose de pinga os meus comentários é sério eu fui numa fazenda aqui entre Goiânia e Brasília que é a tal da Mike Bus que é uma fazenda onde mora a Bianca que ela é uma contactada de extraterrestre e ela escreveu estava escrevendo um livro de culinária quando eu fui lá em que uma das dicas do extraterrestre é tomar botar uma dose de cachaça num copo d'água e beber uma vez por dia entendeu talvez seja isso que você está falando porque eu também não sabia entendeu eu achava que ia ficar bêbado e não ver os cabos que estão segurando o descurvador mas parece que vai ter de verdade então talvez seja real isso daí eu estou falando isso mas é sério tem um caso famoso o caso Hermínio Bianca de extraterrestre aí eu fui na fazenda dela ela é gente boa mas tem essa história da dieta deles talvez tenha a ver com essa dieta eu não sei como ela faz eu lembro que no livro dela tinha uma que eu acho que me passaram lá o manuscrito falava acho que uma vez o pessoal no almoço acho que depois do almoço tomava um copo d'água se você tomar cachaça você deve beber menos alto mesmo o perigo é você viciar naquilo tem gente que vira cachaçeira porque cerveja as pessoas não bebem pouco eu bebo pouco as pessoas geralmente não param de beber começam a beber cerveja é então por isso que tem gente que é difícil de beber com algumas pessoas porque elas não querem parar nunca eu tenho um limite meu corpo tem um limite agora tá bom chega daqui pra frente e durante a semana eu tomo mais vinho no fim de semana porque eu acho que a bebida é para acompanhar a comida tem coisa com cerveja tem coisa com comida ah eu adoro salgadinho frios então é bom com cerveja é bom com cerveja mas tem coisa com vinho também com os queijos agora você vai beber só pra beber não vem sentido mas tem gente que vê que fica bebendo é bom o vinho do porto também depois do almoço é bom um passinho vinho do porto é uma beleza agora a Hilda que tomava muito vinho do porto ela era igual a gente assim ah vinha é vinha Hilda alguém chegava cumprir esse vinho do porto XYZ que é blá 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 ela falou assim tem álcool não interessa porque assim parece que o vinho na verdade é o mundo mais absurdamente grande no ramo do conhecimento e hoje então que que o mundo inteiro faz vinho então é bom não se meter a tentar entender a coisa você não vai dar é bom só beber mesmo eu lembro de um documentário que os caras estavam se estudando para para ser um sei lá um mestre do vinho nos Estados Unidos é coisa de que daquele tipo daquele nível só tem uns 200 no país você viu quer dizer os caras como era o nome somo acho que era isso somo eu sei que é um ótimo documentário para quem está estudando para concurso ou coisa do tipo porque aquilo que põe no bolso qualquer concurso se a gente tem que estudar muito então o cara vivia com apartamento com carro cheio de fichinhas para ficar estudando o tipo de de tons que o vinho feito na Nova Zelândia podia ter porque eu vi uma carta cara eu não sei se é Alexandre Hamilton ou era algum outro cara lá da acho que ele não é um desses caras os pais fundadores dos Estados Unidos esqueci qual deles que é mas ele escreveu uma carta dizendo que recebeu os vinhos do Brasil que ele estava adorando o vinho que época será é na 1800 começo de 1800 mas Thomas Jefferson era o vinicultor acho que foi o primeiro vinicultor dos Estados Unidos será que era Thomas Jefferson não sei se é Thomas Jefferson se era Alexander Hamilton não sei não era vinho mesmo era vinho mesmo era vinho mesmo engraçado é porque ainda hoje o Brasil não deve ser tem online as cartas desses caras tem cartas que eles trocavam com a Rede Portugal com Dom Pedro I blá blá a carta era a internet da época dava um trabalho até já ouvia eu ia no correio todo dia colocar a carta imaginando qual seria a graça de fazer intercâmbio hoje porque quando eu fiz intercâmbio você ficava quinze dias esperando chegar uma carta você mandava uma carta de cada quinze dias eu telefonei pra casa duas vezes só em um ano imagina e eu tanto que chegou um momento que eu quando eu encontrei um cara que falava português tinha estudado no Brasil nossa eu me embaralhei todo pra falar português com ele cara não conseguia entendeu eu ia falar com ele respondia misturado com espanhol nossa cara eu desaprendi o português isso foi quando isso foi em 1990 quer dizer não faz muito tempo agora hoje você vai fazer intercâmbio toda hora você está lá no whatsapp com o pai com a mãe com os irmãos com os amigos intercâmbio é esse que você talvez fale mais a sua própria língua que a dos outros aí vira que objetivo porque treinar o idioma você pode treinar sem precisar sair do seu pai está cheio de cursos de graça tudo quanto tem idioma a internet é uma maravilha quando uma coisa que a gente falou no outro programa quando surgiu quando eu conheci a internet em 96 eu fiquei maravilhado com aquilo eu falei poxa se um um em 10 mil jovens intercâmbio pelo que presta vamos criar uma geração de gêmeos e agora não houve isso não ou talvez um em 100 milhões porque aí a internet também encheu um monte de coisa que não presta e é justamente essas coisas que seduzam o jovem as coisas fáceis porque qualquer coisa que presta se te exige você vai se especializar em algo você vai aprender o idioma você vai aprender o instrumento porque porque tem tanta banda de rock que é ou música sertaneja que são aquelas canções com três acordes porque é o que a pessoa aprende na primeira aula aqui ó três e quatro aí pronto na segunda aula já aparece um quarto acorde a pessoa não tem que estudar e o baterista do mesmo jeito o baterista vai estudar bateria o primeiro estilo que ele estuda é o rock aí quando ele chega na segunda aula já começa a ter algo um pouco mais difícil ele vai com a banda de rock ele já sai tocar é aquele filme Riplash não sei se vocês viram é exato vai tocar um samba bem tocado não é possível tem uma hora que alguém está ficando para trás nas aulas e os outros começam a rir que ele vai parar na banda de rock se eles sentiam assim exatamente porque rock na verdade nem é música é um estilo de vida aí os caras vão atrás de alguma música para enfiar ali é a coisa mais comum do mundo e foram formados a gente não sabe tocar nada não é fundamental um monte de gente vai querer bater agora no César depois dessa rock nem é música mas a gente é ignorante a gente não conhece música mas eu dividi um apartamento com um cara em Brasília que ele era muito bom o Alfredo o Alfredo Belo que ele assina ele tocava com a trabaixa acústica na orquestra sinfônica ele tocava no quarteto de jazz e tinha a banda do rock dele isso para ganhar dinheiro para se investir pegar menino e tal mas a música mesmo ele fazia na orquestra hoje ele é produtor musical produz um pessoal acontece muito isso César eu te perguntei naquele famoso podcast perdido eu vou perguntar de novo porque eu queria ouvir mais sobre isso se o seu estudo da música influencia no seu jeito de escrever não só no jeito de escrever como no jeito de ler eu procuro esse ritmo nos livros que eu leio e na hora que eu estou escrevendo porque assim a escrita da gente reflete muito o que a gente está lendo já já se você começa a ler os camões dos ídolos você começa a pensar naquele ritmo ali você começa a pensar você começa a pensar em decacil você começa a conversar com o seu nome de decacil então a música que é uma coisa mais presente na minha vida que é a literatura fica na cabeça também e aí você está lendo está estudando até para falar você fala com um ritmo ali o sotaque é o ritmo até robô tem sotaque todo mundo tem sotaque que é o seu ritmo o robô tem sotaque e o robô mas a escrita ela pede uma a gente falou também disso da outra vez do escritor que escreve para imodar o leitor aquele sujeito que escreve um livro que é uma porrada na boca do estômago é um chute no sotaque e quanto a isso é vantagem eu não vejo vantagem disso então você vai escrever você vai de certa forma acalentar o leitor e aí entra o ritmo nisso e você pode escrever um livro usando os padrões de uma sinfonia que começa com um alegro depois passa por um adagio depois por um moderato depois por um alegro enfim um romance exatamente o Milan Kundera ele faz isso ao pé da letra porque o pai dele era compositor e ele estrutura o romance dele com esses andamentos ele fez um romance um romance propositalmente seguindo uma estrutura assim porque assim as regras da arte são importantíssimas para que a arte seja mais importante que você o Mozart por exemplo que era um compositor bem alegre se não houvesse um adagio que se impõe ali na feitura de uma peça que se impõe ele ia fazer tudo alegre e ia virar alguma coisa e fez adagio maravilhoso o lance na leitura eu acho que é isso é você não confundir um adagio com uma chatice esse é o ponto de você não perder o leitur ali na hora do adagio não existe um sentido contrário me corrija se eu estiver errado mas a maior parte das sinfonias tendem a nos movimentos finais começarem a ficar mais alegres como se fosse uma tempestade ao passo que a estrutura dramática não tende a ser o contrário a estrutura de um romance de uma peça de um filme não tende a ser pode começar um pouco mais leve mas gradualmente vai ficando mais sombrio e termina de uma maneira catastrófica muitas vezes a literatura as peças e no caso quando a música se junta com a literatura que é a ópera muitas vezes o auge é no final que é o rigolete que é uma tragédia horrorosa o clímax é o clímax é no finalzinho as sinfonias nem sempre são assim porque é assim a música é uma construção de o sujeito constrói uma tensão e a resolve e às vezes a tensão vai crescendo 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 e aí resolve ela tem que ser resolvida então o ouvido a pessoa vai pedir vai ficar vai faltar alguma coisa tem que ter uma resolução a literatura vai a literatura é qualquer nota depende do que você quer fazer com o seu leitor às vezes você deixa você não resolve coisa nenhuma deixa um pedaço talvez a diferença na música você pode no movimento final acabar com a tensão porque a pessoa está sentada lá tudo bem ela vai ouvir a música com a tensão resolvida mas se o romance terminar a tensão muito antes do final a pessoa vai parar de ler porque ela vai se entediar porque ela precisa de esforço sim exato porque depois que acaba resolveu e não há mais o contato a música não está contando uma história verbalmente são impressões abstratas é uma coisa que está te embalando ali e você pode sempre puxar a curiosidade do leitor pode existir uma música infinita ou do ouvinte pode existir uma música infinita e tem coisas que Bá fazia que outros não recomendam que as cartilhas dizem assim olha você não pode repetir uma sétima três vezes porque isso vai incomodar o ouvinte exceto Bá que fez isso então quem pode pode é o que o Fernando Pessoa fala obedeça a gramática quem não sabe mandar nas suas expressões sirva-se dela quem sabe mandar nas suas expressões é é a hora que você vê o tamanho do autor agora o importante é produzir para ter o que faz sobrar da coisa sabe quem é o Carlos Nadalim que agora está com o secretário de alfabetização ele me disse lá na casa do Olavo nos Estados Unidos que a gente apreende o ritmo pelo quadril ele é um livro que ele estava lendo de um estudioso de música que a criança que brinca brinca nas brincadeiras dela tem movimento de quadril ela vai ter uma noção melhor do ritmo então ele fala quem faz dança quando é criança quem faz artes marciais quando é criança ele falou pra mim ah você tem um ritmo na sua escrita você fez alguma coisa eu fiz karatê você tem sempre que encaixar o quadril aquela coisa você movimentou o quadril de uma maneira assim você apreende o ritmo que é ali que você marca fisiologicamente o ritmo no quadril eu queria perguntar pra vocês vocês acham que a Anitta conseguiria escrever um um romance a Shakira eu mesmo eu tava ouvindo isso aí tentando colocar eu não tem nada a ver com isso eu sou tímido corporal não tem nem não é tímido nada com o meu quadril ou com o que é que seja tímido de corporal é uma pessoa que não é tímida mas o corpo dela é é eu acho que é um quadril modesto depois eu tenho que perguntar isso pra ele de novo pra saber mais detalhes sobre essa questão é essas teses todas tem lá suas exceções você acaba descobrindo alguém totalmente desancado que escreve bem nunca se sabe é possível eu acho que eu vi o Carlos Nadalino em filme no último acho que um dos últimos filmes que eu fui ao cinema ele estava lá também que é o filme do Malek aquele último que ele fez a gente falou mal do da árvore da vida aqui da última vez e eu me lembrei que aquele último que ele fez é do cara lá que não tem pra guerra no podcast perdido é no podcast perdido como é o nome do filme não é o último filme do Malek eu acho não sei se ele fez ou outra coisa aquilo é maravilhoso adorei aquele filme especialmente porque a música é grandiosa então eu vi no cinema foi perfeito aquela coisa enorme e é um cara que que é preso porque não quer não quer servir não quer entrar no exército e é exército alemão acho que da segunda guerra e aquele cara que ele é preso porque ele é livre fala assim você vai perder sua liberdade ele fala não, não por isso que eu vou ser preso é essa que é a ideia do Torro tá lá preso o pensamento continua livre agora é engraçado falar o cara do libertarianismo o Torro Henry David Torro ele foi preso porque não pagou o imposto que a cidade exigia pra pagar o pastor da igreja olha que coisa estranha a gente vai falar ele foi preso porque não queria pagar imposto mas o imposto era pra cobrir os gastos do pastor olha que negócio interessante você pode ser preso se você não paga a taxa da BBC é cara isso é um absurdo imagina quando eu fiquei sabendo disso eu fiquei chocado com esse negócio eu falei caramba produzido pela BBC é lógico eles vão produzir um monte de coisa eles te impõem os gastos eu queria montar uma produtora que todo mundo tem que pagar imposto pra mim agora pra fazer uns filmes é igual uma vacina que todo mundo seja obrigado a tomar sem fazer teste encheu as burras de dinheiro da Pfizer que enche as burras de dinheiro das empresas de jornalismo é a gente faz escreve um livro que as pessoas são obrigadas tipo o Hitler né eu acho que aquele negócio lá era praticamente obrigatório o Mein Kampf todo mundo tinha que dar o presente não sei eu tenho a impressão que virou uma coisa assim era vergonha se eu não estivesse em casa depois que ele estava no poder esses ditadores tem livros tem o livro do mal também tinha o livrinho vermelho tinha o livro verde do cadáver parece o Fidel Castro escreveu o livro acho que não não sei que cor será que era esse é vermelho eles já fizeram vermelho ele não fez quando eu era criança eu foliei uma biografia do Stalin e dizia lá que ele lia 500 páginas por dia é tem essa história eu acreditei nossa como ele consegue cantar assim um dia imagina ler 500 páginas ainda tem tempo de mandar matar 10 mil por dia é impressionante não é mentira claro não 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 é verdade César existe um livro do existe um livro chamado livro branco do norte não sei se vocês já viram já vi o livro é só é só uma frase em cada página tipo aquele leão Eliachar vocês conhecem o leão Eliachar tinha o livro ao cubo o livro ao quadrado o homem ao cubo o homem ao cubo o homem ao cubo e o homem ao quadrado muito bom aquilo tinha algumas histórias algumas dele também eram umas frasezinhas por página aí tinha para ler ao banheiro aí entremeado vem umas folhas de seda né para você se limpar tinha umas bobagens desse tipo quem compraria esse livro do leão Eliachar eu devo ter uns dois eu tenho eu tenho eu acho que o homem ao quadrado eu não cubo tem uma história que era uma história policial tinha até uma ilustração a mão assim no negócio aí você lê a história policial e você tinha que adivinhar quem que matou aí tinha a resposta escrita de ponta cabeça embaixo aí você lê assim foi fulano de tal porque para onde está apontando o dedo o dedo da ilustração estava apontando preocupado umas bobagens assim ele morreu assassinado pelo marido da amante dele o leão Eliachar era um sonho humorista ele brincava muito quando ele ia morrer assassinado pelo marido ele brincava com isso? não muitas vezes falavam eu queria morrer com ter assassinado pelo marido da da mulher que eu estava na cama aos 90 anos dentro do do armário coisa assim ele virou o personagem do Nelson Rodrigues no final das contas tem uns finais trágicos que ele nunca entende que não era o que esperava do cara e o Rambo por exemplo que morreu traficante de armas pois é Pasolini também parece um morto por um garoto próprio mas Pasolini é doido demais eu acho que eu só vi aquele como chama eu falei até do livro da outra vez o De Cameron foi ele que fez o De Cameron Pasolini é ele é um excelente eu lembro de um filme teve umas tem uns filmes dele que não dá pra ver tipo aquele sal aquelas coisas impossível coisas mal mas eu lembro de um filme dele que é um documentário ele fez documentário muito interessante que eu vi graças a uma mostra de cinema aqui do CCB temos uma nota sobre o Orestes africana que era um filme que ele ia fazer sobre uma peça de Orestes é de 1970 que maravilha porque é um é um draft assim do filme né que não aconteceu é muito interessante porque o Orestes é uma trilogia do Orestes que é Agamemnon as Eumenides ele ia fazer baseado na era 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 uma coisa assim é é uma história muito maluca essa Orestes Agamemnon precisa ir pra guerra de Troia mas os mares não se aquietam o que ele faz ele pega a filha dele e sacrifica no altar aí os mares pra Posseiro os mares se aquietam ele vai pra guerra a mulher dele fica puta matou a minha filha né e ela fica 10 anos pra Guilherme matar ele as mulheres nunca entendem é imagina só porque matou a filha tem que acalmar o mar pra ir lá salvar a Helena de Troia uma outra mulher que absurdo né tragédia grande é foda e aí quando ela volta quando ele volta a Cliteminestra já tá com a amante ela e o amante matam o Agamemnon aí o Orestes fica puto que é o filho dele dela também e vai e mata a mãe aí depois tem as fúrias perseguindo o Orestes aí no final da última peça que ele finalmente vai atrás de Atena pra conseguir o perdão aí tem o voto de Minerva que fala o voto da Palas Atena que ela decide pela absolvição dele porque o cara tá sendo perseguido pelas fúrias é uma história maluca também é uma história de Ed a história de Ed é literalmente assim Ed se mete numa briga de trânsito é ótimo pois é aquele humorista é um humorista Ricardo de Sirene Atenção órfãos cuidado com as brigas de trânsito continua desculpa ele fala ele fala ele fala que o Freud pega isso e faz o complexo de Ed que é a atração que a pessoa tem pela mãe quer dizer é uma loucura ninguém tem atração pela mãe aí quando o complexo de Ed deveria ser é pessoas que matam o outro no trânsito que não consegue cumprir o seu ódio quando tem uma briga cara mas isso que você falou por exemplo eu penso muito nisso esse negócio que você falou de ninguém tem atração pela mãe às vezes alguém fala ah fulana de tal é tá interessado em você é linda aí eu vou falar hum tô interessado não aí só tempos depois que eu vejo assim parece a minha mãe porque minha mãe era super bonita quando nova assim né então toda vez que tem uma figura tipo a Demi Moore alguém fala ah sua mãe parece a Demi Moore eu nunca achei a Demi Moore Freud entendeu pois é aí você falando isso é exatamente e é engraçado você falar isso porque sabe que todo mundo tem complexo de édipo e eu não agora você falou isso eu achei interessante eu gostava era da Luma de Oliveira é o Freud era doido né pois é e ele era um cientista ele falava de consciência e assim as pessoas respeitavam é você tipo aquelas confissões que você faz achando que é algo universal todo mundo gosta de tal coisa com Freud era assim todo mundo gosta também todo mundo é aquele silêncio é que era o Freud né e vai vir assim se alguém negasse se alguém negasse aí é que o acusar tá vendo você tá negando porque você sente sim tá com vergonha é é é é é é é se você faz alguma piada porque você é gay né é exatamente mas se você encaixar isso em todo o atormento né se você falar que não gosta é mole porque você gosta então você vai entender é os anti-bolsonaristas são bolsonaristas é é só falar aqui uma coisa que a gente não costuma falar mas gente ó entra lá na Amazon tem minha página na Amazon Yuri Vieira vocês vão achar o Alexandre ele não fez a página dele na Amazon ainda ele vai fazer mas você pode jogar o nome dele lá na Amazon e vai aparecer os livros do mesmo jeito você tem livro César? não só o 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 procura lá os livros na Amazon e quem e quem como a gente conversou outro dia andou pirateando por aí e leu a gente pirateado pelo menos vá lá na Amazon e comenta o livro fala que você comprou e achou ótimo eu 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 uns dias atrás uns 5 dias atrás eu me cortei e cortei o meu livro de graça depois você vai lá Alexandre entra na Amazon e comenta o seu livro cara fala que você gostou depois saiu o Potolino vai sair provavelmente agora em junho que legal tá perto maravilha vai ser a capa vai ter uma capa preta vão ter grandão vermelho é história de um assassino livro da capa preta esse vai ser o livro preto do Alexandre tem o livro vermelho o livro verde esse é o livro preto do Alexandre é o livro eu lembro de uma ideia que o Alexandre teve que era da eu acho que o Alexandre não sei é o livro do de todo ano a pessoa lançar um livro na capa assim como como se fosse o Roberto Carlos todo ano lançam disso e não tem nenhum nome é só o Roberto Carlos Alexandre o livro sem título só com fotos com o cabelo ficando mais estranho a cada ano sim porque pensar em título estava aquela coisa do Fábio atrás todo mundo fazendo enquete como é que começou o nome do filme e aí que deu a gente estava até hoje discutindo isso hoje hoje manhã estava discutindo isso tem a dúvida entre pontos falei pronto falei 230 320 maneiras que arruinaram a sua vida e como arruinaram a sua vida em 320 meses eu acho que vai virar eu acho que vai virar ponto de falar talvez eu acho a gente está hesitando em usar um meme antigo de literatura mas acho que vai acabar sem pronto acho que muita gente fala e o documentário está escrevendo está lendo o Sérgio Buarque 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 tem que ser depois falei não não eu não encontrei ficção sobre o Dron Deirelles o o o Félio Narbal Funtes não o Félio Narbal Funtes não então beleza então vamos encerrar esse agora gente foi uma dose cavalária espero que vocês tenham gostado semana que vem a gente volta com mais um podcast agradecer aqui de novo ao César obrigado César pela conversa agradeço minhas desculpas novamente minhas desculpas novamente por não ter gravado o áudio do outro a tecnologia vai ajudar a gente vai um dia dublar nossa conversa e as pessoas terão perdido nada a gente não falou quase nada a gente não falou nada praticamente algumas coisinhas a gente ficou conversando que é ótimo a gente não tem nada a gente faltou cerveja beleza obrigado aí Alexandre também obrigado aí a gente volta de novo gente um abração e até a próxima aí E aí Obrigado.